Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aqui presentes também nesse modelo híbrido de evento, dando continuidade à programação do primeiro workshop de criação de insetos para alimentação animal, de insetos alimentícios para alimentação animal. Hoje à tarde a gente vai contar aqui com um dos pesquisadores e professores de maior visibilidade, de maior trabalho aí dentro da produção de insetos, zootecnista, mineiro. Então, gostaria de apresentar a todos e aos que estão em casa também na transmissão do evento ao vivo, o professor Diego Vicente da Costa, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do campus Monte Claros. Professor, esteja à vontade, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, mesmo que virtual, em poder participar. Ficamos muito felizes aí com o seu aceito, porque sabemos que o evento tomou outra proporcionalidade com a sua presença. Então, muito obrigado e esteja aí com a palavra para a sua apresentação. Nossa, imagina, eu que agradeço. Uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Queria estar aí presencialmente, mas vamos online mesmo, né? Então, inclusive, parabéns por fazer um evento híbrido, inclusive, porque dá oportunidade tanto para as pessoas que estão aí na cidade, quanto para quem queira assistir online. Isso é sensacional. Então, realmente, estou muito feliz de participar dessa primeira edição do evento. Espero que seja a primeira de muitas. Contem comigo sempre que for preciso, tá? Estou à disposição. E o bom de ter um professor que nos apresenta com bondade no coração é que ele eleva a nossa bola, né? Então, imagina, até parece que a gente tem alguma coisa ouvindo você falar, Estélio. Então, obrigado pela bondade aí na apresentação. Bom, como o Estélio me apresentou, eu sou... Meu nome é Diego, né? Eu estou em Minas Gerais. Não sou nascido aqui, eu sou do interior de São Paulo, mas me tornei mineiro de coração. Eu tenho mais tempo de Minas Gerais do que de São Paulo na minha vida. Então, eu estou na cidade de Montes Claros, fica na região norte de Minas. Eu sou professor da UFMG, que é federal de Minas, no campus Montes Claros, né? Que é o campus das ciências agrárias da UFMG. A administração central da UFMG fica em Belo Horizonte. Nós estamos aqui no campus de Montes Claros. E eu tenho trabalhado com insetos alimentícios desde 2015, né? Então, não faz tanto tempo, mas já deu para percorrer algum caminho aí. E a professora Leilani me convidou para estar aqui com vocês no evento e falar sobre mercado, né? O panorama da produção de insetos alimentícios no Brasil e no mundo. Então, é sobre esse tema que eu vou tratar aqui com vocês hoje. Não vou falar tanto de aspectos produtivos, como produzir, como inserir na alimentação animal, que isso sim é a minha praia, né? Não sou o cara do mercado financeiro nem nada, mas vou me arriscar falar um pouco de mercado aqui para vocês, seja por vivências que eu já tive no mercado e seja por simples estudos, né? Então, espero que vocês gostem. Não vou ficar enrolando mais não, vamos para o que interessa. E depois fico à disposição para responder as perguntas que eu souber, né? As que eu não souber, depois eu respondo, mas as que eu souber, a gente responde na hora, tá? Então, fiquem muito à vontade para participarem e fazerem todos os questionamentos cabíveis, tá bom? Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Por favor, me confirmem se vocês estão vendo. Sim, ok, Diego. Tá ok? Pode começar? Pode sim, pode ficar montado. Então, vambora. Bom, então, sem mais delongas, né? Por que que se fala tanto de inseto? Eu até peço uma licença aí para falar um pouco de conceitos, né? E o porquê dos porquês que trabalha-se com isso, enfim. Talvez eu esteja chovendo no molhado, mas eu realmente não sei o nível de percepção e entendimento do público-alvo. Então, eu vou começar do começo, né? O porquê que tá se falando de inseto ao redor do mundo. É porque tá nascendo gente demais. Basicamente, hoje a gente já bateu a casa dos 8 bilhões de habitantes e vai nascer mais quase 2 bilhões nos próximos 30 anos. E 30 anos, gente, parece que é muito. Fala, nossa, 30 anos. Mas 30 anos passa igual um foguete. Professor Estélio tem cara de que não passou da casa dos 30 ainda, né, professor? Eu já passei já. E assim, a gente, puxa vida, passa igual um tiro, né? Então, para a gente suprir a humanidade de alimento para daqui 30 anos, a gente tem que começar a trabalhar agora, né? Haja vista que não se muda o rumo das coisas do dia para a noite. Então, dá para fazer uma matemática muito simples nesse slide aí. Se nós seremos quase 2 bi de pessoas a mais no mundo daqui 30 anos, imagina quanto que você, quanto que um ser humano médio come por dia de alimento, né? Eu como no café da manhã uns 150, 200 gramas, no almoço uns 400, 500. Aí, juntando um café da tarde, mais um jantar, olha, arredondando, dá um quilo de comida por dia, né? Então, você imagina que dentro do mesmo planeta, que a gente não vai poder produzir alimento em Marte e importar para a Terra. Então, vai ter que produzir na área disponível aqui, com os recursos naturais disponíveis aqui. Teremos que, no prazo de 30 anos, produzir 2 bilhões de quilos a mais de comida todo santo dia. Então, assim, nós das ciências agrárias, ou tecnistas, agrônomos, veterinários, engenheiros de alimentos florestais e etc., temos um baita de um desafio pela frente, né? O que que acontece quando nasce muita gente? Esse povo todo precisa comer. E mais do que isso, esse povo todo vai ter mais cachorro, mais gato, que por enquanto não se come, ao menos não aqui no Ocidente, né? Alguns países do Oriente até comem o que a gente considera como animais de companhia, mas esses animais de companhia, para nós, também comem. Então, tem que ter alimento para eles também. Então, a gente vai ter que produzir ração não só para o frango, para o suíno, para o bovino, para o peixe, para o camarão, mas também para o passarinho, para o hamster, para a iguana, para a calopsita, para o cão, para o gato e etc., né? Então, só para vocês terem uma noção aí de mercado, agora entrando em dados mercadológicos aí especificamente, que é o tema da apresentação. Olha que interessante isso. Esse gráfico mostra os últimos, as últimas décadas da evolução na produção de alimentos para cães e gatos. Então, você vê, o mercado pet, o mercado pet não reconhece muito crise de cenário macroeconômico. É interessante, né? O Brasil, numa baita recessão econômica aí nos anos 2000, 2010, o mercado pet crescendo estritamente crescente, né? A mesma coisa para a produção de peixes e camarões. Camarões é o azul claro e peixes o azul escuro. Então, olha o que aconteceu com a produção de ração para esses animais. Só cresce. Mesma coisa para abate de suínos, né? Olha aí esse gráfico também, crescente. Então, turma, não precisa ser o Albert Einstein para descobrir qual que é a tendência desses gráficos todos, né? A tendência é que eles continuem crescendo. E se a produção desses animais, a produção de ração para esses animais cresce, nós temos que crescer os alimentos disponíveis, as matérias-primas disponíveis. Paralelo ao cenário de aumento de produção de ração, nós temos o cenário de gestão de resíduos, né? No Brasil, nós temos uma lei chamada política nacional de resíduos sólidos, ou seja, nós temos que dar destino ambientalmente correto, seja resíduos domésticos, sejam resíduos industriais, para que eles não se percam, né? Então, tem uma conta da FAO, que é um braço da ONU, que diz que um terço, ou seja, mais de 30% de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado, né? E é desperdiçado de várias maneiras. É desperdiçado na colheita, é desperdiçado no armazenamento, é desperdiçado no transporte, é desperdiçado dentro de casa, depois de colocar comida no prato, né? Então, isso tudo que a turma chama de lixo, a gente vai começar a chamar de substrato, né? Porque no fim das contas, olha o que a gente vai precisar de desenvolver nos próximos anos. Então, nós vamos precisar produzir 56% mais alimentos do que a gente produz hoje. A gente não pode aumentar muito a quantidade de recurso natural, do uso dos recursos naturais, ou seja, não pode consumir mais muita água, né? Já que a água vai ser o novo ouro daqui para frente, não pode usar mais muita área, né? Terras aráveis, terras agricultáveis, elas não dá para destruir muito mais floresta, né? A gente não vai poder mais usar muita energia elétrica, haja vista que nós temos já, hoje em dia, crises energéticas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? E produzir energia elétrica não é tão fácil, porque tem que criar ou barragem hidroelétrica ou fazer termoelétrica que geram resíduos importantes, né? Da indústria de energia nuclear, são resíduos radioativos, então assim, produzir mais energia não é uma coisa tão simples. Além disso, obviamente, vamos ter que diminuir a emissão de gás de efeito estufa, né? Em 67%, tá? E por último, aí eu deixei os alimentos sustentáveis, porque a sustentabilidade, ela não é uma moda, ela veio para ficar, é questão de sobrevivência. Se a gente não se preocupar com sustentabilidade daqui para frente, olha, o planeta Terra tende a virar uma uva passa, de secura, né? E assim, não tem como não ser mais sustentável, é uma questão de sobrevivência. Nossa, o planeta continua, seja lá como for, ele continua, mas o ser humano talvez não consiga mais sobreviver, né? Então, cabe a pergunta, o que a gente vai fazer? Ah, tem que produzir mais alimento, ok. Primeira opção, vamos aumentar a área de produção agropecuária, ou seja, derruba a floresta amazônica, mata atlântica, derruba tudo e cria a área de agricultura e pecuária, não dá, né? Fora de cogitação. Uma segunda possibilidade, não precisa aumentar a área, dá para aumentar a produção dentro de uma mesma área, ou seja, aumentar a produtividade. Isso se faz com tecnologia, né? Só que isso é legal, muito legal, mas muito mesmo, e é o caminho que o Brasil está tomando. Só que grande parte da produção nacional vem de agricultura familiar, né? Pequenos produtores. Como é que você chega para um pequeno produtor e fala, pequeno produtor, eu vou te ensinar a produzir mais na mesma área. É só se o senhor comprar uma colheitadeira de um milhão de reais e pronto, vai produzir mais. É difícil, né? É difícil. E tem uma outra opção, que é a foto da direita, essa sim é muito legal, que é diminuir desperdício em logística. Muito dos grãos, cereais, milho, trigo, trigo, soja, fica nas estradas, tá? Então, isso é muito legal se a gente não desperdiçasse dessa maneira. Existem meios de como fazer isso, por exemplo, mudar a matriz logística das rodovias para as ferrovias, ou transporte até fluvial, por exemplo. Mas você pegar um país do tamanho do Brasil, que é o tamanho de um continente, e mudar a matriz logística, né? Com todos os lobbies que existem industriais e políticos no Brasil, não é uma coisa tão simples, né? Então, vamos construir ferrovia. Pô, de onde que vai vir o dinheiro, né? Vai vir do governo? Tem dinheiro, governo? Vai vir da iniciativa privada? Quem que vai explorar isso daí? E os contratos, como é que ficam? Olha, eu sei que é muito complexo, tá? Vocês não imaginam o tamanho da complexidade disso. Ou seja, a solução para esse desafio que enfrentaremos não é simples. E aí, de novo, né? Para nós aí das ciências agrárias, então, o que a gente vai fazer? Qual a matéria-prima ideal para ser utilizada, né? E é uma pergunta até filosófica, né? E a proposta que nós temos para solucionar, ou ao menos, em partes, solucionar esse problema de alimentação, de escassez de alimentação, que virá, é a tal da economia circular, né? O que é essa tal de economia circular? Antes, a indústria abastecia o mercado, o mercado abasteciam as famílias, as famílias e as indústrias geravam resíduos que tinham um fim. Então, era uma economia linear. O que a gente quer fazer? A gente quer pegar esse resíduo e fazer com que ele vire matéria-prima para a cadeia produtiva de alimentos de novo, tá? A chamada economia circular. colocar nesse quesito específico dos insetos um processo chamado bioconversão, onde a gente bioconverte resíduo orgânico em proteína de inseto, tá? Então, o que é isso daí? A indústria gera resíduos que viram comida de inseto, que viram comida de peixe, suínos, aves, cães, gatos, etc., que vão para as famílias, seja para animais de companhia, seja para a mesa dessas famílias, que consomem alimento da indústria, que gera resíduo, que vira alimento de inseto, economia circular, tá? E já foi falado hoje, pela manhã, né? Eu estava acompanhando o evento aí de manhã, não quero ficar chovendo no molhado, mas o porquê de inseto, né? Inseto, ele é muito prolífero, né? E ele, algumas espécies um pouco mais restritas, outras bem menos restritas, mas em teoria eles comem uma ampla gama de resíduos orgânicos, né? Eles demandam muito pouca água e energia comparado a outras fontes de proteína animal, tem baixíssima pegada de carbono, um excelente perfil nutricional, tá? Para os animais monogástricos e, na verdade, ele já é alimento natural de várias espécies, né? Então, você imagina, uma galinha caipira, um frango caipira que está lá se alimentando, o que ele vai ciscar? Vai ciscar inseto, né? O suíno caipira, a mesma coisa. O peixe, quando está lá no rio ou até no mar, o camarão, comem também restos de insetos, né? Então, você fala, nossa, a ideia é muito legal, né? Quem que inventou isso daí? Quem inventou isso daí foi a mãe natureza, 45 milhões de anos atrás, né? Então, você pega a árvore filogenética de evolução das espécies, né? Começou lá no reino protista, foi evoluindo, 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 vieram os peixes, depois vieram os insetos. Então, quando o inseto já veio, já tinha peixe, já tinha réptil, já tinha alguns anfíbios, ou seja, inseto já nasceu no planeta Terra sendo comida de outros animais, tá? E depois vieram as aves, continuaram comendo inseto, vieram os mamíferos, continuaram comendo insetos, tá? Então, a ideia é inovadora, entre aspas, né? Porque ao observar a natureza, a gente já vê isso há algumas dezenas de milhões de anos atrás. Dado, né? Dada a naturalidade e a sustentabilidade desse novo conceito, o que aconteceu com o mercado? Começou a explodir de empresas, né? Produzindo proteína de inseto, seja pra alimentação animal, seja pra alimentação humana. Então, essa foto aí é do mapa mundial das empresas de insetos ao redor do mundo, tá? Ele não tá tão atualizado, o Brasil mesmo já tem alguns pontinhos a mais aí nesse mapa, mas o que a gente consegue observar aqui é que o mercado já existe, já tem muito pontinho aí nesse mapa. E eles estão basicamente concentrados na Europa, na América do Norte e na Ásia, tá? Como sempre, né? Tudo que é inovação, tudo que é de base tecnológica, esses países costumam, Europa, Ásia e América do Norte, costuma ser pioneiro, né? Costuma estar na vanguarda e depois nós aqui da América do Sul, África, costumamos ficar um pouco pra trás aí nesses quesitos e dali 5, 10 anos a gente começa a correr atrás. Agora, com o inseto, a gente tem a possibilidade de ser diferente. Sim, a Europa e a América do Norte e a Ásia já estão na frente, mas nós temos muitas condições de competitividade, né? Não só pela área disponível, mas sobretudo pelo clima nosso, tropical, tá? Disponibilidade de insumos, de resíduos e principalmente o mercado interno consumidor muito grande, né? Afinal de contas, nós somos o maior exportador de frango do mundo, nós somos o terceiro maior produtor de tilápia do mundo, né? Temos o segundo, desculpa, o terceiro maior mercado pet do mundo, né? Então, nós temos aí todas as possibilidades, como diz aqui em Minas, né? Temos a faca e o queijo na mão pra sermos o grande expoente, né? Da proteína de insetos mundialmente. Então, já cabe o aviso aos alunos que estão aqui nos assistindo, né? Olha, qualifiquem-se, sabe? O mercado vai acontecer aqui, pode acreditar, pode printar a minha tela aí e daqui 3, 4, 5 anos a gente senta pra conversar de novo e vocês vão ver, vocês vão falar, nossa, professor Diego, ainda bem que o senhor nos avisou, né? Então, olha, corram atrás da informação, qualifiquem-se, tá? Porque vai ter demanda por profissionais na área, tá bom? Diante desse mercado todo, o mercado começa a se organizar, né? Então, hoje a gente já tem várias associações de criadores de proteína de inseto ao redor do mundo, tá? Já temos a europeia, já temos a asiática, norte-americana, australiana, africana, holandesa e a brasileira, chama ASBRAS, Associação Brasileira de Criadores de Insetos, tá? Então, nós já temos uma associação regulamentada aqui no Brasil, tá? Defendendo aí os interesses da classe perante os órgãos públicos, perante o mercado, claro que a ASBRAS é ainda incipiente, né? Ainda tá dando seus primeiros passos, mas já existe, tá? Hoje, como é que tá o mercado brasileiro? Na Associação Brasileira temos aí aproximadamente 70 membros, entre membros individuais e empresas, tá? Você pode se associar individualmente, eu sou um associado da ASBRASIA, o mercado brasileiro, como eu disse, crescente, obviamente que ainda assim, pautado em pequenas produções, em produções até mesmo irregulares, né? Perante os órgãos públicos, mas já temos, até onde vai meu conhecimento, seis empresas registradas no Ministério da Agricultura aqui no Brasil, ou seja, já legalizadas para produzir e comercializarem seus produtos, tá? E grandes projetos estão em construção aqui no Brasil, essa foto da direita é de um deles, a prospecção da área é de um deles, tá? Não posso falar quem são, nem aonde é, por questões de confidencialidade, mas saibam, grandes indústrias já começam a ser projetadas aqui no nosso Brasilzão, tá? O que o Ministério da Agricultura diz? O pessoal comentou hoje de manhã já nas apresentações, né? Sobre o ofício circular do mapa, então, o ofício circular não é normativa, não é lei, mas é uma diretriz, né? Então, já diz como que esses insetos podem ser produzidos, o que que pode dar de substrato para eles ou não, tá? Substrato que eu falo, pessoal, é o alimento do inseto, tá bom? É a dieta do inseto. E no uso desses insetos na nutrição animal, ó, já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis espécies permitidas, né? Isso daí vocês podem encontrar a lista atualizada no próprio site do Ministério da Agricultura, tá? Instrução normativa 110 de 2020, tá? Então, essas espécies de insetos, mosca soldada negra, tenebre comum, tenebre gigante, baratineira e grilo preto, já podem ser utilizadas na nutrição de monogástricos, tá? Não pode utilizar na nutrição de animais ruminantes. E, ó, e só alguns números de mercado aí, já que é o tema da nossa apresentação, para vocês terem, começarem a palpar o tamanho desse mercado, né? Então, esses dados são da Associação Europeia. Hoje, a Associação Europeia já tem 77 membros registrados, de 23 países, ou seja, uma representatividade muito grande, tá? Juntos, essas empresas já investiram mais de 1.5 bilhão de euros, tá? Em suas produções. Esses 23 países, 15 são da União Europeia, tá? E hoje já geram 30 mil empregos diretos, tá? Desculpa, eles prospectam 30 mil empregos diretos até o ano de 2030. Hoje, a produtividade, esse dado, a própria Associação Europeia já publicou, mas não tá mais lá no site. Eu lembro porque eu vi há uns tempos atrás, mas hoje a produção média mundial, desculpa, a produção média europeia de proteína de inseto é de 2 mil toneladas ano, né? Ou seja, é muito pouco, né? Não dá para abastecer o mercado de nutrição animal ainda, mas já não é zero. 2 mil toneladas ano já é alguma coisa, tá? E quais são essas espécies produzidas industrialmente hoje no mundo? Olha, de espécie de inseto alimentício, tem umas 5 mil, tá? Mas industrialmente, 4. Eu vou me arriscar a resumir a 4. Mosca Soldado Negra, que é a tal da BSF, né? Black Soldier Fly. Grilo, tá? E aí tem umas 2, 3 espécies de grilo. Besouro, basicamente o tenebrio, tá? Mas aí tem umas 2, 3 espécies de besouro também, tenebro comum, tenebro gigante, tá? E barata, tá? Então também aí mais umas 2 ou 3 espécies de barata. Barata, a periplaneta, que é essa da foto, a cinéria, a de Madagascar, tá? Mas industrialmente mesmo, de grandes produções, olha, grilo, tenebro comum ou gigante, mosca Soldado, tá? Conheço uma grande produção de barata na China só. E o que que eles produzem? Eles comercializam os insetos vivos ou desidratados, ou eles secam e moem esse inseto e faz uma farinha de inseto, ou eles extraem o óleo e utilizam esse óleo também como um produto a ser comercializado e conseguem também extrair e isolar alguns compostos bioativos, seja a quitina, né? Que é um polissacarídeo presente aí no exoesqueleto dos insetos, sejam peptídeos bioativos, tá? E a própria excreta dos insetos, né? Que o pessoal costuma chamar de fras, né? Que é um biofertilizante muito bom aí pra agricultura também. Esses são os produtos da indústria de insetos, tá? E o que que faz com esses produtos, com exceção do biofertilizante, é utilizar na nutrição animal, propriamente dita, tá? Fala-se de utilizar a quitina em produtos farmacêuticos, em cosméticos, fala-se também de utilizar o óleo pra indústria de biocombustíveis, mas isso, pessoal, é um horizonte um pouco mais distante, tá? Ainda não acontece mercadologicamente não, tá? Então você vê aí, ó, um frango comendo, um cachorro, peixe, um pet exótico, né? É um réptil, uma iguana comendo aí a proteína de inseto. Então esses são mercados possíveis de serem comercializados todos esses produtos à base de insetos, tá? No mercado de aves, pode ser de corte, pode ser galinha poedeira, pode ser pássaros, tá bom? No mercado de peixe a mesma coisa, pode ser ornamental, pode ser de corte, e dentro das espécies disponíveis aí da aquicultura, puxa vida, principalmente os carnívoros e onívoros, tá? Camarão também, já muitos relatos dos benefícios do uso do inseto na indústria de camarão, e os pets a mesma coisa, tá? Eu não vou me estender mais muito aqui, eu sei que a paciência, ela dura pouco, né? De ficar assistindo uma apresentação, então eu já vou encerrando a minha participação, e vamos bater um papo aí logo depois, tirar as dúvidas, tá? Se alguém gostou e quer se aprofundar nesse tema, a gente tem um Instagram chamado Proteína de Inseto, que hoje, até onde vai meu conhecimento, é o maior canal de desse tema, né? De insetos alimentícios do mundo, hoje a gente tem lá um pouco mais de 70 mil seguidores, onde eu fico postando, eu tenho uma equipe de alunos que me auxiliam nisso daí, é um projeto de extensão, tá? Esse Instagram, e a gente posta curiosidades, informações técnicas, né? E confiáveis sobre a produção de insetos e o uso desses insetos na nutrição animal. Então, quem quiser, nos segue lá, arroba Proteína de Inseto. Na nossa bio, vocês podem olhar aí, tem um site lá, que é o nosso blog, www.proteinadeinseto.com, onde vocês conseguem baixar um livro, um e-book, que a gente publicou em 2021, que é o livro Insetos para Alimentação Animal no Brasil, tá? Aspectos de Produção e Regulatórios. Então, esse livro é gratuito, pode baixar lá, fiquem à vontade. Então, para quem gostou, puxa, aí tem mais um universo aí à parte para vocês explorarem, e dá uma moral para a gente lá no Instagram, quem quiser, tá? Olha, como conclusão final, pessoal, o que eu falo para vocês? A gente costuma falar que Inseto é a proteína do futuro, não é, já é a proteína do presente, tá? O mercado já existe, nós aqui no Brasil ainda estamos no berço, né? Estamos engatinhando aí, dando os primeiros passos, mas vai explodir esse mercado aqui, anota o que eu estou te falando, vai explodir, e essas empresas vão querer contratar gente qualificada para trabalhar, seja na produção do inseto, seja as fábricas de ração utilizando essa proteína de inseto, o óleo do inseto e etc, em suas formulações, tá? As produções de inseto vão demandar para todas as áreas, seja reprodução de inseto, engorda de inseto, abate e processamento, BPF, assuntos regulatórios, responsabilidade técnica. Então, queridos alunos, olha, se qualifiquem, porque quem souber esse tema não vai passar fome no futuro, tá? Vai ter emprego garantido. Busquem informação, tá? E eu fico à disposição de vocês, para os meus amigos pesquisadores também, eles devem saber já que está chovendo recurso para essa área, e quem quiser empreender também, se tornar um empresário, a hora e agora, né? É um grande de um oceano azul pela frente, pouquíssimo explorado aqui no Brasil, com muitos investidores querendo aportar seus recursos financeiros nesse mercado especificamente, tá? Então, é isso, eu espero que tenham gostado, tá? Quem quiser apontar a câmera do celular aí para a tela, já vai cair lá no nosso Instagram, proteína de inseto, tá bom? E eu fico aí à disposição de vocês. Eu esqueci que tinha gente ao vivo aí, tudo bem, pessoal? Não sei se deu para ouvir aqui a... Tá me ouvindo, Diego? Tô te ouvindo, ouvi as palmas aí, foi aí que eu lembrei, eu falei, nossa, a turma tá presencial lá também, é verdade. Tá, tá sim. Diego, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela sua fala, pela presente, brilhante participação. Você, como sempre, hoje talvez seja, na minha humilde percepção, é um dos pesquisadores mais contextualizados de toda a produção de insetos no Brasil, então, eu te vi no Zotec Natal, aí eu te vejo aqui agora, já tem dados novos, já tem uma apresentação nova, né? Então, isso nos deixa muito felizes saber que, se daqui para dezembro te encontrar de novo, a gente vai ver coisa nova de novo. Então, a gente fica muito feliz com isso. Agradeço também pelos menos de 30 lá do início da palestra, queria muito que fosse verdade, mas, infelizmente, não é, mas estamos aqui, estamos aqui à disposição. Eu vou iniciar aqui esse nosso bate-papo, né, de perguntas, enquanto o pessoal se anima aí também, do pós-almoço, para fazer outros questionamentos. Diego, eu queria te ouvir sobre uma seguinte perspectiva, né? Você acha que nós teremos a opção de colocar a produção de insetos, né, entre as outras cadeias de produção de origem animal, ou nós, obrigatoriamente, precisaremos incluir, por conta dos dados que você colocou, de demanda de alimentos e também da possibilidade de fazermos, né, essa economia circular, da bioconversão de diferentes resíduos orgânicos, que a gente possa, né, ao invés de estar enchendo nossos aterros sanitários, porque, apesar da lei, né, de resíduos sólidos, infelizmente, a gente sabe que no Brasil tem dessas coisas que tem lei que pega e lei que não pega, né? E nas cidades de interior, principalmente, a gente sabe que a lei do resíduo sólido ainda não é uma realidade, né? Então, eu queria te ouvir, se você acha que a gente, quanto mundo e sociedade, a gente vai ter essa escolha ou a gente vai ter que trabalhar com insetos por esse contexto todo? Nossa, que pergunta sensacional. Bom, é a minha opinião, tá? O inseto, do ponto de vista produtivo, ele tem já essa vantagem de não precisar, de não depender de comodity agrícola, né? Então, assim, a piscicultura precisa de soja, de milho, das matérias-primas da reciclagem animal, né? Farinha de vísceras, farinha de pene hidrolisada, farinha de carne e ossos e assim por diante. A avicultura também depende de milho e soja, basicamente. A suinocultura, a mesma coisa. Agora, em tomocultura, não, né? Isso já nos coloca em ponto de... Olha, de privilégio, se é que se pode falar, porque o que, para eles, é custo de produção, para nós é fonte de receita, né? Então, as empresas hoje, produtoras de insetos ao redor do mundo, elas, as que estão melhor posicionadas, elas costumam, na captação do recurso, do resíduo, obter fonte de recurso, né? Então, aqui na minha região, hoje, em torno de 130, 140 reais por tonelada de resíduo captado. Ou seja, alimentar inseto, não necessariamente é uma fonte de custo. Alguns insetos, tá? Principalmente a mosca soldado. O tenebrio, hoje no Brasil, ainda utiliza-se o farelo de trigo, por mais que esse besouro tenha a possibilidade também de comer os resíduos, mas a dieta, basicamente, é uma dieta C, quando se suplementa alguma fonte de umidade, tá? Que pode ser resíduos. A gente não precisa ficar usando vegetais, legumes, frutas e verduras bons, tá? Ou seja, esse é o primeiro ponto, né? O que para as outras proteínas animais é fonte de custo, para nós pode ser fonte de receita. Segundo ponto, sobre a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é verdade, aí é que a gente lembra que o Brasil, às vezes, ele é muito bom para muita coisa, mas peca em outras, né? Então, realmente, não é todo município que dispõe de um aterro sanitário, né? Então, assim, o Ministério Público, ele também fica de braços atados, porque como é que vai cobrar a aplicação de uma lei, sendo que o próprio Poder Público não oferece condição dessa lei ser executada, né? Então, é uma faca de dois gumes. O fato é que, na minha opinião, numa geopolítica mundial, né? Numa macroeconomia, analisando, a pressão vai ser cada vez maior, tá? Então, assim, ó, ah, o Brasil é um grande exportador de carne de frango, ou de carne bovina, mas, se essa carne bovina vier de área desmatada, a União Europeia não vai mais comprar. Isso é uma discussão atual, hoje, que corre lá no Parlamento Europeu, tá? E assim vai ser para todas as proteínas animais, né? Então, assim, ah, veio de área desmatada, ou teve trabalho análogo à escravidão, teve trabalho infantil, a turma não vai comprar mais, tá? Então, a gente vai ter que arrumar a nossa casa aqui, se a gente quiser continuar explorando esses nichos de mercado para exportação, tá certo? Outro aspecto que eu posso colocar nessa discussão é as grandes redes varejistas aqui do Brasil, aliada à pressão do próprio mercado consumidor, ela vai começar a colocar em suas prateleiras alimentos mais sustentáveis, tá? Então, assim, ó, você vê a prateleira, as gôndolas dos produtos orgânicos cada vez maiores, né? Essas grandes redes varejistas, eu posso citar como exemplo aqui o grupo Pão de Açúcar, o grupo Carrefour, o grupo Açaí, etc., que tem as suas marcas próprias de produtos, né? Então, a Qualitar, que é uma marca própria do grupo Pão de Açúcar, por exemplo, ela já se preocupa com a rastreabilidade dos seus produtos, ou seja, ela já quer saber de onde que foi criado esse frango, de onde que foi criada essa tilápia, quais foram as condições, né? Ou seja, não vai dar mais para produzir proteína animal de qualquer jeito. A marca sustentabilidade, ela vai ter cada vez mais peso, mercadologicamente falando. Então, e aí você para para pensar, o que a gente vai utilizar de matéria-prima para a nutrição animal que é sustentável? É difícil ter soja orgânica, é difícil ter milho orgânico, né? Agora, inseto dá para ter. Então, abre-se mais uma mais uma vertente mercadológica para não falar de coisas mais abstratas tipo o mercado de carbono, que ainda não está regulamentado no Brasil, lá fora já está um pouco uma pauta um pouco mais avançada, mas sabendo que a produção de, por exemplo, de VSF pode ter pegada de carbono negativa, comercializar crédito de carbono para uma compensação ambiental de setores industriais que são poluentes inevitavelmente, porém vitais para a sociedade, é mais uma vertente. Ou seja, quando se analisa todos esses aspectos relativos, você fala, puxa, não tem como fugir do inseto mais, né? Porque qual que é a outra alternativa de alimento hoje no mundo sem ser inseto? é proteína microbiana e aí, puxa, precisa de uma estrutura grande, bioreatores, controles de temperatura, pressão, etc. Não é simples produzir proteína unicelular, proteína microbiana e nem carne de laboratório por causa justamente dessas grandes infraestruturas que são necessárias. A outra fonte de alimento alternativo é a alga, são as algas, né? Sensacionais do ponto de vista nutricional, mas demandam água para a produção. Então, me causa um certo... Não sei se vai ter tanta água pelos próximos 100 anos, sabe? A impressão que me dá hoje é que se a gente não acordar para a vida, vai começar a faltar esse recurso. E aí, como é que você investe, depende de uma fonte de proteína, de alga, sendo que ela depende de um recurso que vai ser cada vez mais escasso? Olha, não sei. Pode ser que surjam novas tecnologias, tecnologias de salinização de água do mar e que dê para produzir algas e etc. E que a tecnologia para a produção de carne de laboratório se torne barata daqui para frente, porque hoje não é. Não sei. E espero que isso tudo se torne uma realidade, né? Eu não tenho proselitismo e tampouco paixão, assim, ai, não, tem que ser um inseto. Não, é o que for melhor para a humanidade que assim seja. Mas hoje, eu acho que o inseto é a bola da vez. Obrigado, Ivo. Eu estava meia hora falando disso daqui. É uma pergunta muito filosófica até, né? Então, enfim, não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. E eu acho que é importante esse debate, essa discussão, porque muitas vezes quando nós nos referimos e igualmente você fez, né? Por exemplo, vai faltar água, né? Não é que num curto espaço de tempo nós deixaremos de ter água, mas todo produto que se começa a se tornar escasso, que você tem uma demanda maior do que a oferta, você tem um preço em cima disso. E aí você vai tornando menos acessível aquele bem para a população de baixa renda. E aí nós não estamos falando de iPhone, não estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de água que é o nutriente base para se conversar sobre qualquer outro mecanismo de vida, né? Não é à toa que a NASA, quando vai em qualquer planeta, a primeira coisa que busca é água, né? Porque para o nosso conhecimento só tem vida se tiver água. Diego, a gente tem mais duas perguntinhas aqui no nosso, no nossa transmissão ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Só complementando uma informação que é interessante falar de escassez de água no Brasil, né? Porque o Brasil, nossa, ele tem 20% da água potável do mundo inteiro, né? Então, e vocês aí no Nordeste também ainda, poxa, tem ainda uma fartura de água, né? Regiões do Norte e do Brasil, pô, chove todo dia, mas você vê, aqui onde eu estou, onde eu moro atualmente, no Norte de Minas Gerais, é uma região de cerrado transitando para um semiárido. Em Montes Claros, que é uma cidade de porte médio, quatrocentos e poucos mil habitantes, tem racionamento de água, né? Então, tem um dia de abastecimento, um dia sem, um dia com, um dia sem, mesmo na época das águas, mesmo no fim do ano, começo do ano, né? Então, assim, dependendo da região do Brasil, parece distante falar de escassez hídrica, mas vai para as regiões do semiárido, sertão do Nordeste, Norte de Minas, a coisa já é mais presente, né? Então, temos sim, né? Que nos precaver e outra coisa, nós estamos falando de novas matrizes matrizes alimentares, né? São coisas para o médio e longo prazo, a gente está pensando, acionando as coisas hoje, mas pensando com a cabeça daqui a 50 anos, né? A gente tem que pensar nos nossos netos, como é que vai estar o planeta para eles. Exato. Diego, tem uma pergunta aqui, né? Que a professora Leilani transmitiu aqui para a gente. Quais as principais empresas que produzem insetos para a alimentação animal aqui no Brasil? Boa pergunta. Eu tinha um slide disso daí, que eu tirei ele da apresentação hoje, que eu falei assim, ah, eu não vou ficar falando o nome de empresa, né? Parece que eu vou estar fazendo propaganda delas aqui, e se eu esqueço algum nome, vai causar ciúme na outra. Eu falei, deixa quieto. Mas vamos lá, não vou fugir da pergunta, não. Olha, hoje a gente tem aí algumas empresas no Brasil já com registro no Ministério da Agricultura, tá? São empresas que já estão regulamentadas, comercializando suas produções e com muita fome de crescimento, né? Então, a gente torce para que esse mercado cada vez mais, puxa, bata asas aí e voe, tá? Eu vou citar apenas alguns exemplos, não vou falar de todas as empresas, e também não quero causar nenhum tipo de, ah, você falou da outra, não falou da minha, né? Mas, olha, a gente tem a Sins lá em Piracicaba, tem a BuzzFly lá em Piracicaba também, tem a Meruoca em Campinas, tem a Let's Fly no Rio de Janeiro, tem a Protein em Santana de Parnaíba, tem a Alphafly lá em Florianópolis, tem a Proceto em Santa Catarina, em Laguna, Biofábrica São Luís em São Luís do Maranhão e etc. Tá com a memória boa ainda. É, não, dava para falar mais um monte aqui, mas é, eu estou falando as principais, né, porque são essas que a turma pode procurar aí para comprar inseto, para pedir estágio, enfim, são essas empresas aí que têm se despontado aí no Brasil. Diego, mais uma perguntinha aqui, o que podemos, na Kérbia, o que podemos esperar do público, o consumidor, tendo em vista que ainda há muito receio nesse tipo de alternativa alimentícia? Ah, boa pergunta, Kérbia. Você tem razão, ainda há muito muito receio mesmo, né, para a alimentação humana, eu nem falei de alimentação humana hoje, né, senão seria mais um, puxa, mais uma palestra, só isso já daria outra apresentação. Para humano, no Brasil, é distante ainda, né, por mais que nós tenhamos alguns, algumas comunidades e algumas áreas aqui do Brasil cuja população aceite isso muito melhor, né, então, assim, quem nunca comeu uma farinha, uma farofa de Itanajura, por exemplo, né, então, é inseto, a turma já, enfim, já está mais acostumada, né, então, regiões amazônicas, nordeste, mesmo aqui em Minas Gerais, come-se, né, inseto já. O receio, Kérbia, a gente transpõe o receio com informação, tá, receio é baseado geralmente em ignorância, e ignorância a gente combate com informação, né, então, esse evento aqui, o workshop, ele é uma ferramenta fantástica de propagação de informação, meu Instagram, mesma coisa, e assim, tantos outros eventos e pessoas e professores e empresas que dedicam o seu tempo e energia para propagar isso daí, né, então, o que a gente vai falar para essa turma, olha, inseto, os insetos produzidos em cativeiro, eles são limpinhos, a produção é séria, é regulamentada, o mapa fiscaliza, né, e aí, se ainda assim, a pessoa ficar batendo o pé, ah, não vou comer, não vou comer, não vou comer, o que você pode responder? Você pode falar assim, ó, você já come, não queria te dar uma má notícia, mas você já come inseto, né, tem até uma conta aí que o pessoal faz que a média de consumo de inseto é de 2 quilos por habitante ano, né, mas você fala, mas onde que eu estou comendo inseto? Ué, no fubá de milho, na farinha de trigo, no chocolate, no molho de tomate, isso tudo tem inseto, inclusive a Anvisa permite que tenha, porque é muito difícil de controlar inseto nos armazenamentos dos cereais, na linha de produção desses produtos, então não só pode, como tem esses insetos e você já come e está feliz da vida aí, dando risada, então quebra ali o receio na hora, tá? Agora, em se tratando de alimentação animal, tem coisa muito pior, pega o rótulo da ração do seu cachorro que você vai ver, é farinha de pena hidrolisada, farinha de sangue, farinha de vísceras de suíno, de frango, farinha de não sei o que, né? O que tem a ver uma farinha de inseto lá? É tranquilinho, isso daí, sabe um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras, Kerbia? Há uns 20 anos atrás, eu me lembro, eu era pequeno, era adolescente já, na verdade, não era tão pequeno não, já era adolescente, mas a turma falava de comer peixe cru, embrulhava o estômago, hoje não, hoje na cidade de São Paulo tem mais casas de sushi do que churrascaria, são 1.400 e tantos japonês, restaurante japonês, e 1.300 e tantas churrascarias, ou seja, hoje a gente pode até utilizar o marketing de influência para propagar essa ideia, é só colocar meia dúzia de influencer comendo uma barrinha de proteína de inseto e falar que aquilo faz bem, que emagrece, e tal, põe o Neymar lá comendo um grilo, um hipotente de tenebre, e fala que aquilo faz bem, não sei o que tem, você vai ver no outro dia a gente inseto para abastecer o mercado de tanta gente que vai estar procurando, essa é a minha opinião. Hoje de manhã, Diego, nós perguntamos aqui a quem estava aqui na plateia, quem comeria inseto, quem já comeu, e ao final lá do auditório tinha uma mesa com vários, com bolo, com cobertura de tenebre, que delícia, enfim, uma série de pratos lá, e ao final da palestra, quem dizia que não comia, ou entrou alguém que a gente não viu e comeu, ou as pessoas que disseram que não comiam foram lá e comeram, porque a mesa não sobrou nada. Bastou o primeiro ir, e aí os outros começaram a seguir o caminho da formiga, já que a gente está falando de inseto aqui, e a mesa sumiu. Diego, eu queria pedir a tua compreensão, se você tem mais cinco, dez minutinhos, apenas para a gente finalizar as perguntas que temos aí. Tenho sim, vamos lá. Tenho sim. Daniel, por favor, em relação a poideiras, como a introdução de farinhas de inseto poderia melhorar a qualidade de ovos? É uma fonte que poderia melhorar a casca do ovo, a resistência, a queda? Sim, Yara, é possível, tá? Hoje, os estudos científicos, eles mostram benefícios, sim, tá? Seja do desempenho produtivo do animal, ganho de peso, melhora a conversão alimentar, etc., seja da qualidade do ovo, tá? E não só de poideiras. A gente fez um estudo com reprodução de calopsita e melhorou também, espessura de casca de ovo, tá? Melhorou vários aspectos da reprodução. Então, sim, agora o que você tem que se atentar é o nível de inclusão, tá? Dessa proteína de inseto na dieta dos animais e a espécie a serem incluída, né? Então, se você for incluir tenebro é uma coisa, se você for incluir BSF é outra, não é porque é tudo inseto que é tudo igual, é ao contrário, né? O perfil nutricional dessas farinhas, seja em perfil de aminoácidos, seja em perfil de ácidos graxos, varia muito, inclusive dentro da mesma espécie, tá? Então, se você pegar um inseto que é produzido de uma maneira e essa mesma espécie que é produzida de outra maneira, esse perfil vai variar bastante, tá? Grosso modo, assim, ó, para falar uma coisa totalmente generalista, até uns 15%, pode pôr aí de olho fechado que vai dar certo, tá? O inseto, ele responde muito ao substrato, né, Diego? 100%. É, a maneira, o substrato que você oferece, a composição dele quanto produto é muito influenciada, né? Totalmente variável. A Jéssica pergunta aqui se existe algum meio de automatizar a criação de insetos, só tenho visto do Tenebio. Boa pergunta, Jéssica. Eu tenho uma palestra, eu dei ela há pouco tempo atrás, que eu preparei essa palestra, num evento lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, deve ter uns 30 dias atrás que eu estive lá dando essa palestra, sobre sistemas de produção. Então, é porque hoje o tema foi mercado, né? Por isso que a gente ficou falando de empresa, de produção, de dinheiro, de investimento, e tal, tal, tal. Mas, sim, tem, eu já visitei algumas produções, Jéssica, que o ser humano nem põe a mão no inseto, de tão automatizada que é, tá? Tem, eu conheço, já visitei pessoalmente produções, assim, em vários lugares, na Malásia, na Dinamarca, na Alemanha, na China, então, assim, são produções que, 100% automatizadas, com braços robóticos, esteiras, rolantes, e tudo mais. você consegue sentar no chão da empresa para almoçar, de tão limpo que é, Jéssica, 100% mecanizada. Bom, mais um aqui, a Kérbia, novamente, como seria o custo e benefício para o público, consumidor, tanto a alimentação animal, quanto humana? Custo-benefício? Eu acho que você quis dizer se fica caro comprar inseto para comer ou para pôr na ração, é isso, né, Kérbia? Bom, se for isso, é assim, depende de quem você está comprando, então, obviamente, que cada empresa tem o seu preço de comercialização e, principalmente, o volume que você vai comprar. Então, se você é uma fábrica de ração que vai comprar 200 toneladas por semana, você vai ter um poder de barganha de preços muito maior do que se você for um chefe da gastronomia comprando um quilo e meio para fazer ali uma receita. Então, o preço de varejo que a gente chama de B2C e o preço de atacado que a gente chama de B2B são totalmente diferentes. Quando que o preço de um inseto vai se comparar ao preço de uma soja, por exemplo? Quando a lei de oferta e demanda de mercado for favorável, ou seja, quando tiver um monte de empresa produzindo, há um volume muito grande e abastecer o mercado com farinha de inseto, a tendência da concorrência é baixar o preço e aí sim esses produtos serão economicamente viáveis para serem incluídos na alimentação dos animais de corte principalmente, porque animal de companhia ou peixe ornamental, as rações já aceitam ingredientes bem mais nobres, então você pega uma ração de peixe ornamental tem farinha de crio, custa 30 conto o quilo, uma farinha de salmão chilena caro também, agora ainda não dá para colocar na ração de frango de corte, porque frango de corte come milho e soja, basicamente, então ainda não dá para competir, hoje, lá fora talvez sim, ou lá fora já se utiliza a proteína de inseto mais amplamente, existe uma grande empresa da nutrição animal chamada Scratching que já está utilizando lá na Europa farinha de inseto na dieta de animais de corte, no caso é o salmão. A gente quanto país continental e a tecnologia agropecuária a gente tem quase que três safras por ano, então a gente tem um preço milho e soja que é o mais caro que seja em determinadas épocas do ano, mas é muito competitivo ainda para volume, para ração animal. e nem acho que a farinha de inseto tenha que competir com a soja, sabe? Por exemplo, você pega uma dieta de algum animal carnívoro, por exemplo, gato, por exemplo, truta, são animais que não vão bem com a proteína de soja, então eles precisam de proteína animal até o dia que a China e a Índia falassem, olha Brasil, Diogo, vou comprar metade da sua produção da soja, eles pagam em dólar, a gente vai vender, vai ter escassez de produto aqui no mercado interno, o preço tende a subir e aí o inseto começa a ser competitivo, então a gente analisa isso do ponto de vista de mercado interno e de macroeconomia também, né? O fato é, hoje no Brasil, se muito, proteína de inseto é para o mercado pet. Diego, a última pergunta, prometo, não vou roubar mais o seu tempo. mas ainda, estou à disposição. Não, não dê liberdade para a professora, não, né? A professora é um bicho meio entrão. Pergunta aqui da professora Luciana, né? Ela pediu para você falar um pouco, né, sobre substrato de BSF e Tenebrio e qual a sua, assim, a sua perspectiva e a sua análise, né, considerando a publicação do ofício e como é que você enxerga isso no horizonte aí de curto, médio prazo, essa questão do substrato. Ah, boa, boa pergunta, professora Luciana. Obrigado. Bom, minha opinião é a seguinte, a BSF, especificamente, assim, vamos falar mais uma vez generalista aí, né, com o perdão da generalização, mas ela come quase de tudo. Então, tirando o vidro, o metal, o que for orgânico, ela come, né? A BSF, ela pode ser produzida sob duas perspectivas, a de nutrição animal e a de tratamento de resíduos. Então, assim, nada impede de você usar resíduos de uma estação de tratamento de esgoto e dá para a BSF comer e depois incinerar essa BSF. Ela já vai ter reduzido aquele volume residual em 60, 60, 70%, num tempo três, quatro vezes menor do que uma compostagem convencional, né? Ou seja, ela, do ponto de vista de tratamento de resíduos, ela pode funcionar muito bem. Agora, para a nutrição animal é que entra aí o ofício do mapa, né? Que já dá uma restringida boa aí nesses tipos de substratos permitidos, mas que ao mesmo tempo, por mais que seja um pouco restritiva, ao mesmo tempo nos norteia, sabendo, nos dando segurança jurídica e regulatória, né? No sentido de, olha, por mais que restringiu, mas pelo menos agora eu sei o que eu posso usar, tá? Então, a perspectiva é que comprovada a qualidade desses produtos de insetos alimentícios oriundos de substratos não permitidos ainda hoje, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que a gente prove por A mais B que se você der cama de frango para a BSF comer e der um processamento térmico nessa farinha de BSF depois, ela fica isenta de salmonella, de coli, de micotoxina e etc. Contra dados não há argumentos. Se a gente provar por A mais B por laudos técnicos que aquela farinha de inseto é inócua, o mapa tende a abrir a discussão da permissão desses novos substratos. Por que que ele proibiu esses substratos por enquanto? É porque a União Europeia proibiu lá antes e a nossa tendência é de seguir as tendências regulatórias da União Europeia dos Estados Unidos. E o mapa está certo porque enfim, tem que se precaver mesmo, não pode isso é bom para... Oi? Não pode ser o Libera Geral, não pode. O Brasil do ponto de vista de proteína animal de cadeia produtiva ele é muito sério ele é muito nós somos exemplos para o mundo então você pega uma cadeia produtiva nascendo agora que é a da entomocultura não pode queimar o filme imagina o grupo mantiqueira está usando proteína de inseto para produzir ovos estou dando um exemplo totalmente aleatório aqui nem sei se eles estão eu vou até mudar de nome aqui um grande grupo de avicultura está usando proteína de inseto e de repente as aves morrem por causa da proteína de inseto pronto acabou ali a proteína de inseto como diz matou o passarinho dentro do ninho então assim tem que restringir mesmo tem que ser sério mesmo e conforme nós técnicos formos comprovando que o tal uso tal substrato é seguro o mapa esperamos que ele acompanhe a evolução mercadológica porque é do interesse do Ministério da Agricultura é do interesse do poder público que essa cadeia produtiva aconteça no Brasil haja vista que ela vai aumentar o recolhimento de impostos vai aumentar a oferta de empregos vai aumentar a oferta de alimento e etc então o Brasil é agro não tem como então essa que é a minha visão a tendência que essa discussão vá acontecendo eu prometo que era a minha última pergunta mas essa aqui não é a minha já veio lá de dentro da técnica eu só vou respeitar porque ele é meu chefe diretor da ABZ Piauí então eu tenho que o professor Daniel então eu vou responder também Daniel chefe é chefe quando falamos de insetos o Alexandre sempre em proteína existe outros produtos de alto valor agregado como a melanina deve demorar muito para esse setor também se desenvolver no Brasil deve deve Alexandre é ainda a gente ainda está um passo atrás a gente ainda está brigando pela viabilidade econômica dos produtos alimentícios né então poxa quitina peptídeo bioativo isso tudo são produtos muito tecnológicos que ainda na verdade é assim Alexandre para bem dizer uma resposta curta e direta se financeiramente for comprovada a eficiência vai acontecer simples assim hoje essa eficiência econômica financeira ainda não é comprovada mas é a tendência com certeza é a tendência certinho Diego mais uma vez nosso muito obrigado pela sua disponibilidade em contribuir com o nosso workshop ficamos muito felizes né em poder ter a sua participação mesmo que virtual já fica aqui o convite para as próximas edições sei se você conhece o Piauí né mas se não conhecer então sinta-se convidado a vir nos visitar tomar uma cajuína bem gelada uma carne de sol com uma farofinha com tenebrio né enfim e aí fica o nosso convite e o nosso agradecimento pela sua participação eu já começo a me arrepender de ter participado online foi um prazer enorme nossa ainda não conheço o Piauí terei um nossa uma honra imensa aí se tiver a oportunidade da gente na próxima edição do evento estar aí presencialmente com um grandissíssimo prazer de coração mesmo meus parabéns tá a vocês todos do comitê organizador a gente tem que cada vez mais espalhar a boa nova né pra esse mercado pra os alunos então hoje ainda o inseto é tido como algo ruim e a gente tem que mudar essa imagem né os que for ruim a gente mata os que for bom a gente cria então parabéns tá pela organização do evento e muitíssimo obrigado pelo convite a quem nos assistiu online presencialmente obrigado pela paciência também espero que tenham gostado muito bom Diego mais uma vez deixa eu passar aqui pronto Diego mais uma vez muito obrigado obrigado bom restinho de tarde aí pra você boa reunião estamos sempre à disposição aqui no Piauí e aos nossos colegas aqui que estão nos assistindo a gente pede só cinco minutinhos de intervalo pra gente voltar pra próxima palestra que vai ser presencial mas com transmissão também ainda no YouTube tá bom muito obrigado a todos Diego mais uma vez muito obrigado obrigado vocês até a próxima até tchau 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 mais uma vez a todos boa tarde aos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube dando cont idade a nossa programação a nossa segunda palestra de hoje à tarde será aspectos práticos para a criação de insetos alimentícios. O senhor é uma aposta e bióloga, com formação e pós-graduação em etomologia e atualmente é professora de etomologia do Dr. Sondelina Elfras, do Dr. Jesus Piauí, é importante professora aqui da casa da UFPI, com a qual nós passamos agora a falar. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muitos aqui estavam pela manhã. Não é a mesma apresentação, pela manhã a gente deu alguns aspectos mais técnicos em relação à criação de insetos, propriamente dito, e agora à tarde, na sequência da mesa redonda, o professor Diego abordou um pouquinho os aspectos econômicos associados à criação de insetos e nós vamos falar um pouquinho também, essa parte mais filosófica, associada à criação de insetos alimentícios. Até essa imagem aqui agora já nem vai mais causar tanto isso, porque todos já estão literalmente comendo os insetos. Então, isso na verdade é uma questão até satisfatória, né, para a gente que está iniciando os trabalhos dentro dessa linha de insetos alimentícios. Então, quando a gente olha assim um hambúrguer, provavelmente é muito mais apetitoso aos nossos olhos no que é tipo uma imagem dessa onde você vê o grilo, as antenas, as pernas, né? Hoje, na hora que terminou a palestra pela manhã, até mostrei para a Thailine o copinho e falei, Thailine, vai a gente estar comendo as perninhas de uma barata? Que é a perninha do grilo. Então, a gente começa a se familiarizar. Aqui a gente tem as crisálidas, né, do bicho da seda, que é extremamente apetitosa. E imaginar que o cupcake, com o gafanhoto dentro, a imagem parece bonita, mas você adentrar isso dentro da boca ou com o inseto inteiro como um todo, causa, de certa forma ainda, uma repulsa, né? Então, os tenérgios, eles passam a ser os mais bonitinhos dentre a si mesmo. Então, a gente imaginar algo dessa forma assim, quando eu fiz a pergunta pela manhã, todo mundo, não, 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 não. Acho que a pessoa não está mais aqui, mas ela está sentada ali, depois ela até veio sentar e estava perto de você e ela, não, 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 não comi inseto, não comi inseto, não comi inseto, mas vocês viram a fala do Diego, né? Todos nós comemos insetos. Então, isso aqui causa uma repulsa, né? Imagina criança fazendo isso daqui. A gente tem um projeto lá em Montesuns que chama Insetos na Escola. Então, a gente, o objetivo do projeto é justamente isso, desmistificar essa percepção que a gente tem que os insetos são ruins. E aí, eu até estava falando para a professora Leilani na hora do almoço, né? Que teve uma das crianças, aproximadamente uns sete anos, a gente faz brigadeiro de tenebre. A gente coloca a farinha do tenebre no brigadeiro e coloca o brigadeiro em cima e a criança, ela só pode comer se ela não retirar o tenebre que está ali em cima. Aí, eles ficam empolgados por conta do brigadeiro, doce e tudo mais. Aí, eles vão comendo, assim, um meio que bem ressabiado, aí o menino colocou o brigadeiro na bolha, aí olhou meio para mim e falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Onde eu me acabei de dar risada, pela forma como ele se expressou. Mas, depois que eles foram primeiro, aí vem a parte ruim, que a gente não tem brigadeiro para alimentar a todos, porque eles fazem só uma degustação, mas aí fica as filas, quilométricas, e eles querem o brigadeiro, porque não tem gosto do inseto, tem gosto só de brigadeiro. E aí, quando a gente, eu sempre coloco essas duas imagens para a gente comparar, o que é que eu quero comer? Isso, isso ou isso? Todos são bastante apetitosos, né? O espetinho, e esse espetinho, ele pode ter, ser o imundo da produção desses insetos, da criação desses insetos, mas serem auxiliados na produção, essas carnes apetitosas, claro, no caso aqui, para quem come carne, né? A gente tem uma linha bastante forte dos vetranos, ou os famosos fast food, que pelo menos para mim é bastante atraente, né? Quando a gente acaba tendo a tendência de encher os olhos, né? Com esse tipo de alimentação. Então, quando a gente vem falar aqui com vocês de criação de inseto, e seguindo a fala, né? do professor Diego, o que a gente quer é justamente isso, né? É manter os nossos sistemas, aquilo que a gente tem, mas trazer o quê? A sustentabilidade para dentro dessa produção de alimento, né? Porque, como ele frisou bastante, é uma necessidade. Ou a gente faz isso, ou a gente faz isso. A gente não tem outra opção. A gente precisa, nós que estamos aqui dentro da academia, né? Vocês, ou tecunista, precisam investir nessa linha de produção sustentável, de produções alternativas, onde a gente tenha, né? A menor pegada de carbono, onde a gente tenha a biocompressão, essa agricultura circular, para que a gente consiga sobreviver nesse planeta de forma harmoniosa. Então, isso é o nosso papel daqui para frente. E aí, essa imagem, até passei pela manhã, mas para frisar aqui, falando em criação de insetos, especificamente, né? A gente não está criando insetos somente para comer. Então, a cadeia produtiva do inseto, ela vai participar de diferentes processos, tanto de alimentação, quanto processos tecnológicos. Porém, nessa fala de a produção de inseto na agricultura, a produção de inseto como biocombustível, como medicamento, a parte da extração química, de diferentes moléculas que podem ser utilizadas para diferentes fins, medicinais, pesquisa, entre outras atividades, tudo isso é muito novo. Não tem uma produção massiva sobre isso. Então, são áreas que demandam estudos, demandam pesquisas, demandam a gente, como pesquisador, comprovar o quê? O custo-benefício, a viabilidade. O que a gente sabe é que tudo isso é possível. Qual é o nosso papel? Tornar realidade. Então, o papel de cada um de nós é tornar isso uma realidade a partir de então. Coisa que o mundo todo vem fazendo, como uma forma de você ter outros métodos de produção e proteção animal especificamente que pode estar associado a outros meios de produção. Diante disso, surgem muitas perguntas como pesquisadora, de pão entomóloga, desde a minha graduação, trabalhei especificamente na criação de anagastra, de espodópera, de tricotano, que estão insetos que causam dano na agricultura. Então, qual é o nosso propósito lá atrás? Era diminuir o dano econômico que esses insetos causavam na produção de alimento. E agora a gente vem olhando por outra decente, pegar esses insetos e tornarmos eles como alimento, como fonte de uma proteína, como fonte de alternativas para diferentes meios de produção. Então, pensando no inseto, a gente pode pensar que é um alimento que transforma. Então, os insetos constituem parte de uma dieta hoje de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, quando a gente fala de insetos alimentícios, comer produtos à base de insetos, isso não é uma coisa que é restrita e que está começando agora. Já tem muita gente no mundo que se alimenta desde os primórdios de insetos. Isso distribuído à Ásia, África, América Latina, toda a Europa, toda a América do Norte e ali, até hoje, a literatura diz que a gente tem aproximadamente 2 mil espécies de insetos que já foram comprovadas com alimentício. O que é isso? Aqueles insetos que, sendo consumidos pelo ser humano ou por outros animais, não causa dano na constituição, no desenvolvimento desses outros indivíduos. Então, a gente tem aí mais de mil espécies de insetos descritos, mas tem todas que a gente classifica como insetos comestíveis. Então, a gente tem a literatura mesmo, comprovadamente, a gente tem 1.900. É o artigo mais recente, 1.900 espécies de insetos. Mas a gente sabe que esse número não reflete a realidade. Então, a gente está com cima, mais de 2 mil espécies de insetos comestíveis. E por quê? Por como pensar, falando aqui de aspectos práticos de criação de insetos, que a gente tem que sair aqui com a resposta do porquê criar insetos. Pensando no panorama que vocês ouviram aí na primeira palestra, então, eu tenho que responder, né, o porquê criar insetos, porquê eu me aventava a entrar nessa área de pesquisa. O Diego até falou, é uma área que vai demandar profissional, vai demandar pessoal qualificado, e aí eu tenho que perguntar, né, porquê criar insetos? O que é que vem falando sobre isso mundialmente? Então, os insetos, eles têm alta qualidade de proteína, vitaminas e aminoácidos. Então, isso é um ponto bastante positivo. Então, os seres são nutrientes que para o crescimento e desenvolvimento animal são extremamente importantes. Segundo as férias, os seres que podem ter uma conversão animal. É o exemplo da pessoa que ela pode não ser utilizada de alimentação animal e humana, mas ela pode ser utilizada como o que começou. Por quê? Eles têm alta taxa de alimentação, alta atividade metabólica, ciclo de vida curto, e aí eles têm essa capacidade de bioconverter. E aí, um aspecto muito importante é o menor uso de água. Produzem menos efeitos tóxicos, então, produz menos gases. Isso é muito importante. A gente pensar em produção de proteína utilizando uma menor área e uma menor quantidade de comida e uma menor quantidade de água. Reciclam resíduos orgânicos, então, eles participam, o que eles produzam como resíduos orgânicos, ainda assim, pode ser utilizado para outras atividades biológicas, um exemplo, como fertilizante, e com menor produção de água. Hoje, para a gente produzir sódio, você precisa de hectares, vários e vários hectares. E para a gente produzir inseto, a gente não vai precisar da mesma quantidade que precisa para produzir sódio. Só um exemplo, os blocos são um compartilho de relação a área que é necessária para a gente produzir proteína de inseto, ou seja, para a aplicação de inseto. Então, dentro desses aspectos, a gente tem uma boa reflexão para pensar nesse processo de reciclagem e de bioconversão, que se assemelha. Então, a criação de insetos é baseada no que hoje vem se discutindo bastante, muita gente que não está falando em cima, que é a agricultura circular. Então, o que seria essa agricultura circular? A gente sabe que como o alimento produzido no mundo como um todo, um terço é desperdiçado. E esse desperdício, que são alimentos que estavam para a primeira que vencem, para a primeira que nem vão para a mesa do consumidor, esse alimento aqui, que é um desperdício que não vai ir para a mesa do ser humano e nem para a criação animal, o que acontece? Ele vai servir de substrato para ter criação de insetos. Os excrementos que o inseto produz, eles vão vir para onde? Lá na produção de diferentes espécies de vegetais. Então, você vai ter ali adulto, abaixo, custo, e você vai ter todos os vegetais produzidos massivamente com a reutilização de excretas de insetos, ou seja, dos subprodutos dessa criação de insetos. e aí, posteriormente, após a criação do inseto, esses vão poder o quê? Se utilizados de forma inteira, como vocês estão aí se alimentando, como farinha, sendo incorporado em vários outros produtos e também como ração para a alimentação de animais de produção. Então, você observa que o sistema se retroalimenta. hoje, quando a gente pensa em sistema de produção animal como sistema de produção vegetal, a gente tem que pensar numa agricultura circular, onde os resíduos de um possam ser utilizados por outro. Então, você diminui o quê? O que a gente chama da pegada de carbono, que hoje o produto tem uma grande para isso. E aí, os insetos e os seus derivados vão ter um produto altamente valioso. Então, se a gente pensar aqui em fontes tradicionais de proteína versus insetos comestíveis hoje, onde está esse ciclo vermelho aqui, são os nossos maiores entradas pensando nessa comparação entre uma forma de proteína versus os insetos comestíveis. Primeiro, o negócio de confiança do consumidor, isso é bastante bom, a gente viu isso na nossa primeira fala aqui dentro desse auditório, a legislação que ainda é bastante insipidente, principalmente se a gente for pensar no cenário brasileiro, então a nossa legislação ainda é insipidente e isso onera o produto de inseto, tem uma lentidão para que novos produtos sejam distribuídos, novos processos sejam recrutados. E o maior custo, se eu for pensar em custo de produção de inseto, custo de produção dos meios tradicionais de proteína, o custo da produção de inseto ainda será maior, para as externas tradicionais que nós temos hoje. Então, esses dois círculos aqui é que faz com que a gente exista, que são desenvolver essas pesquisas para diminuir o preconceito e aumentar a confiança para ganhar para que a gente tenha uma legislação que atenda aos vários públicos principalmente custo de produção. E aí, essa maior eficiência na produção de proteína devido a que? A menor espaço de produção, em casa, em estufa. Então, olha que interessante. A gente aqui começa a olhar para o que nós falamos lá no início, que era a produção sustentável. Então, se eu for comparar aqui um pouco para que a gente tenha desenvolvimento ser de fonte de proteína, eu preciso dar para ele 20 quilos de alimentos. Então, isso daqui é uma análise média de acordo com o que tem aí disponível. Então, se eu for aqui para o suído 6.7 praves, 3.3 e um inseto 1.7, você tem uma menor quantidade de alimento solicitado ali para o animal de criação. E isso, não tenebra o monitor, em termos de gastar fome por quilo de proteína que ele está produzindo. 2.65, 2.67, 3.17, 12.5. Então, em termos de sustentabilidade, o monitor está muito semelhante aqui aos trânsitos. É um pouquinho menor, mas praticamente semelhante. Em termos de impacto que ele se produza 1 quilo de proteína. Quantidade para inseto é infinitamente menor comparado as outras fontes de proteína tradicionais. Então, isso é uma questão muito importante. Então, você entra com um elemento que vai produzir uma fonte de alimento, mas com uma menor pegada de irrigação. Você tem suspeitabilidade dentro do sistema e a taxa de reprodução. De manhã, a gente viu, por exemplo, Black Soul, em 30 dias, você tem o ciclo de vida finalizado. O que é deve? Ele demora um pouquinho, mas em 70 dias você tem a fonte de proteína ali já rápida para consumo. Quando a gente pensa no sistema tradicional do dão um exemplo do boi, são seis anos. E para eu produzir, por exemplo, grilo, galhotos, seis semanas. Então, isso é um tempo infinitamente mais curto. Então, você consegue produzir. Por que eu estou falando isso? Só para a gente compreender e para que a gente comece a pensar criticamente na importância de criar esse inseto como uma fonte de proteína para os diferentes fins. Então, aqui você observa o quê? que tem a questão da sustentabilidade adicionada a esse sistema de evolução principalmente pelas características que são do inseto. Você não está introduzindo, você não está modificando a ordem natural das coisas. Isso, a quantidade que ele come, a quantidade de água que ele precisa para se desenvolver, o tempo de vida, ele tem dificuldades mais. Da mesma forma como do boi. E aí, de manhã, a gente até estava falando, né? Tipo, hoje, pelo menos até onde o meu conhecimento vai, a gente não tem a sustentabilidade associada a melhoramento genético de insetos com restritos. E a gente sabe, por exemplo, você criar as áreas, hoje já tem uma indústria de um melhoramento genético fazendo com que esses animais estejam cada vez mais produtivos, tenham maior quantidade de proteína e transformar e até então a gente não tem estudos dentro dessa linha para insetos coletivos. Então, é uma linha que vai daqui a uns dias demandar estudos para você tornar, de certa forma, um inseto mais ativo, inclusive, com menor tempo de desenvolvimento e de outras coisas. Em termos de qualidade nutricional, falando aqui principalmente de proteína. Uma quantidade de proteína por 100 gramas de massa cera. Então, se a gente for comparar os insetos associados a outras tradicionais de proteína, a gente observa que eles estão fazendo a qualidade. Eles têm uma quantidade de proteína associada às outras coisas de proteína, como o exemplo aqui, a carne bovina que a gente estava pela manhã e a gente estava falando, por exemplo, a picanha. Então, em termos aqui de quantidade de proteína por grão que é de massa cera, eles estão paratórios. Então, aí é mais um ponto reforçando o quê? A importância dos insetos como uma fonte de proteína. Em relação a lipídios e fibras, na mesma forma, o denébio, muito comparado com a semente de girassol, que hoje é uma das fontes de lipídios utilizadas ali no mundo realmente, e muitos dos estudos vêm relatando que a gordura de algumas espécies de inseto em termos de qualidade está muito comparada a nossos particulares utilizados até então. então, com isso, nós vamos gerar essa economia circular, evitar desperdício, trabalhar com os processos de bioconversão associada ao que a gente chama a proteção animal. Então, em momento nenhum, os insetos vão entrar para acabar com os sistemas tradicionais de proteína. na verdade, eles vão ser um reforço ou mais. Hoje, ainda não são. Hoje, ainda, os estudos são muito visibentes, estamos começando agora, ainda temos muitos pontos a se dar, dúvidas, tanto em termos de substratos, como a gente falou pela manhã, falamos agora em termos de todo o processo de criação propriamente e principalmente da legislação. e aí, falando um pouquinho então, de quem são esses artigos hoje. Nós falamos que existem mais de 12 mil espécies, a gente vai falar daqueles que já são tanto a nível mundial quanto no Brasil regulamentados para a utilização do consumo animal e nos Estados Unidos, na Europa, também para o consumo humano. Então, quem seriam esses artistas? Quem são esses insetos comestíveis? Falando aqui um pouquinho dos mais populares, então, dentro do grupo dos insetos a gente tem insetos que vai estar lá nos coleótipos, as marcosas, borboletas, os coleótipos, os famosos tesouros, e menóperas, as mesmas, aqui nos elíperas, conhecendo popularmente como os presidejos, os oitóperas, os grilos, que acho que a gente deve ter que ter grilo por ali, os isóperas que são os psiquis, dítera, iodonata, e entre outras espécies. Então, observem que entre os grupos dos insetos, a lina tem uma paramedade. Isso é importante porque cada um desses grupos, eles têm símbolos de vida específica. Então, vai atender os mais diversos fins de proteínas em termos de tempo, por exemplo. Aqui, mais ou menos, umas 1.900 espécies de símbolos entre esses grupos. Basicamente, o que a gente tem estudado hoje são os tesouros e as moscas. Então, a maior, elas são os carros-chefes em termos de estúdulos. Os demais estúdulos, ainda, são mais conscientes em relação a dados de produção, de utilização, para os diferentes fins. Aqui, a gente tem alguns dos insetos que são autorizados para a criação animal, para a alimentação animal. Isso é conhecido popularmente aqui como brilo, então, brilodes, sigilados, orto, óptera, e nas ruas-chefes, tem de 60 a 70. Isso também é uma média da literatura. Dependendo da criação, isso aqui pode variar bastante. Então, ele apresenta de 60 a 70% de proteína e de 20 a 25%. E por que não é o carro-chef? quando a gente fala de criação de inseto para a alimentação. Por quê? O desenvolvimento deles é incompleto, então, eles não têm, tipo, a fase larval, ele passa o meu ovo, o ninfa e adultos. Então, a quantidade de quidina que tem é expressiva. E aí, entra nos problemas na digestibilidade, então, não tem um alimento muito acessível para pensar em criação de animais de produção. Aqui, uma outra espécie, né, o grilus, da mesma forma, entre 50% e 65%, de 25% a 35% de gordura. E aí, a alfala é semelhante à anterior, que geralmente usa-se o adulto. Então, o adulto, ele tem uma grande quantidade de quidina por conta do seu exoesqueleto. Aqui, né, a craeta, o outro, de uma outra espécie de grilo, mesma quantidade de proteína e gordura. Só aqui, os três espécies dentro de um mesmo grupo. E observem que, dentre os autóperos, eles completam o seu ciclo, onde a gente já teria o período comercial e aproximadamente 50 dias. Então, em 50 dias, você já teria a sua produção ali, apta para os diferentes fins. Mas, teria que saber qual é o fim, né, como poderia ser para a produção animal, por exemplo, em função da grande quantidade de quidina que estaria presente na farinha. E aqui, a mosca doméstica, a mosca doméstica. 30 dias. Então, em 30 dias, você tem seu ciclo produtivo finalizado, né. No caso da mosca, ela tem sete de desenvolvimento completo, então, a gente usa a larva e não o adulto. Então, o caso normal que é o produto de comercialização. Ela tem em torno de 40, 65%, bastante, variável em função da alimentação e, de 20 a 45% de gordura, né. Entre os insetos que estão sendo utilizados hoje, a mosca doméstica é a que causa mais repulsa, principalmente pela forma como ela se alimenta, ou seja, pelo desenvolvimento dela enquanto inseto. Então, hoje, mundialmente, ela nem tem tendência de produzir em escala comercial. Aqui, na bomba, se não é conhecida popularmente como o bicho da seda. O que é utilizado bastante hoje? A cesárea do bicho da seda. é um produto bom, inclusive. Tempo de vida, 23% para completar todo o seu desenvolvimento. e ela pode ter de 50% a 82% de proteína incorporada aqui na sua massa de glória e até 24% de gordura. Hoje, é utilizado mais em pratos do restaurante, não para fins comerciais, porque o bicho da seda já tem uma outra proposta comercial, já tem um outro fio. aqui, uma das espécies de barata, na foto, é a cinéria, que é popularmente por barata cinéria. Até lá na foto do Diego, ele coloca a foto de um balatódio, que é o que a gente conhece como a barata doméstica. Então, as baratas de uma gás, as baratas do cimele, são as que estão dentro do grupo dos insetos comestíveis. de 40 a 60% de proteína e até 20% de gordura com tempo de desenvolvimento de 85 dias para completar todo o seu ciclo de vida. Em denéria, que foi o que a gente falou pela manhã, até 65% de proteína, o que a gente tem visto na prática, na bancada, é que as fontes de alimentos, sendo a ração de frango, a gente está chegando até 45, 47% de proteína na massa como um todo, não proteínas específicas que a gente ainda não fez esse tipo de estudo. E ele leva aí de 40 a 70 a 90 dias para finalizar todo o seu ciclo ouro até a fase adulta. Só que, como a gente já falou, a gente não usa o adulto. Então, por 60, 70 dias, a gente já tem a larva no seu final de desenvolvimento pronta para uso. Aqui, uma outra espécie dos tenebres que é conhecida como o cascudinho, o fitóbius, o ciclo de vida dele é um pouquinho maior, então, também até onde meu conhecimento vai, não tem criador, é um tempo de vida muito grande, então, demanda uma manutenção muito maior, de 280 a 400 dias, mas, é uma das espécies que tem sistema de criação semelhante aos outros tenebres. Proteína e cultura semelhante é um grupo dos tenebres e, comparando aqui os dois, eles são muito parecidos, muitas vezes, eles estão na criação de tenebre também, eles veem que eles são pradas de grãos, então, eles veem na ração, você compra a ração do comércio e a ração ela está cheia desse caçudinho e ela vem e começa a fazer parte da sua criação. Isso é ruim porque ocorre uma competição entre indivíduos específicos e aí a criação ela tem já ter uma redução da densidade ali na pau, mas eles sempre estão juntos, né? E aí, tipo, criando a cama de aviário, criando o tenebre na cama de aviário, que é o que a gente estava fazendo em Bom Jesus, isso aqui era muito comum, por quê? ele vinha, ele estava presente na cama de aviário, na cama de aviário, né? Vai lá, recebe a ração, alimenta, se as amadas, ele fica presente na cama de aviário, mesmo após todo o processo de retirar a cama de aviário do balcão, todo o processo de secagem, quando essa cama de aviário chegar no laboratório, a gente passar pelo sistema de autoconavar, mas mesmo assim, né? Isso é que ele tem uma característica que chama de de a pausa, então o ovo ali ele cessa o seu metabolismo e o ovo só volta a se desenvolver quando as condições de temperatura e de umidade no outro período estão ok para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente colocava a de aviário para a alimentação dos tenebres, observava-se uma grande quantidade esses cascudinhos que tem até um pesquisador, o Alberto, que é de piracicada, que é de piracicada, e quando a gente não vai fazer, inclusive, um levantamento populacional das espécies de cascudinho que tem aí nos diferentes camas de aviário, inclusive, está fazendo uma coleta em diferentes locais que tem que já são de frango. Então, aqui, gente, é mais ou menos o sistema que a gente falou, ela não tem, né? Aqui falando de uma forma mais técnica, né? Por tratar isso de uma palestra. Então, inicialmente, a gente tem o que é chamado da geração de zero, onde a gente faz a sexagem das culpas. Essas culpas repassam aí nove, doze dias para se desenvolver, geram os adultos, os adultos vão passar pela fase de amadurecimento, depois vão acasalar, colocar os ovos aqui na sua posição, que vai passar de seis e vinte a sete e oitenta dias, para finalizar todo o crescimento larval. Porém, com certeza, a gente já tem as larvas rápidas na comercialização, produção, né? De farinha ou produção das larvas desidratadas. Então, basicamente, a gente tem o substrato de alimentação, o fonte de unidade que é extremamente necessário, as larvas de primeiro insta e, após todo esse processo, dessas larvas de primeiro insta finalizarem o ciclo de crescimento, obtém-se, né? Em casa vacina, que a gente chama de extremamento, hoje, mundialmente, o marco de vacina, que provavelmente vai ser aí um dos fertilizantes do futuro, principalmente para agricultura orgânica. Aqui, né? A Hermetia, que é um dítero, né? Então, essa daqui é a famosa black salt, que a gente já falou várias vezes hoje, aqui, que tem aproximadamente entre 40 e 50 por cento de proteína e até 45 por cento de gordura. Aí, falando, né, do ciclo aqui da black salt, é um exemplo aqui de 45, mas, vai, já relataram que até 20 dias você consegue a produção de grande quantidade de vacas e ela é um grande bioconversor. Por quê? tem um método da Estoube, do BSTF, que hoje, até pela uma das perguntas, é como o salvo chefe, quando a gente tem criação de estresse para a produção animal, principalmente devido a esse ponto relativamente pequeno para a sua produção, ela se alimenta de material orgânico e decomposição. Ela vai ser um excelente bioconversor, né, por reciclar a todo esse subproduto, todo esse material que a gente chama de lixo em proteína. Então, aqui, o exemplo, a apresentação climática é a conversão desses resíduos, adultos, os resíduos alimentares, onde, dentro dos resíduos, ela vai fazer a deposição dos ovos, esses ovos, né, vão se desenvolver ali na fase da RUVAL, no caso, né, da BSTF, quando chega a metafase de recupa, antes de sofrer a metafase para a fase adulta, passa, então, para a comercialização do produto, a parte de secagem, a parte de extração de óleo e produção da farinha de inseto propriamente nítido, que pode ir para a alimentação natural e, principalmente, na conta do o frio, é um dos alimentos utilizados para o animal de produção. Então, de manhã, a gente até mostrou esse sledge aqui, os alimentos, né, que compõem ali a dieta do inseto, os substratos que são utilizados para a dieta e inseto são os metafariados. Inseto como de tudo, inclusive, tem mais como de pedra, o gigante come até isopor, mas é claro que esse isopor, quando ele come, não vai ser convertido em nutrientes na sua farinha, né, então, ele não pensava que ele tem muito o que fazer ali, mas toda matéria orgânica, pensando em Tenebre, pensando em BSF, pode ser utilizada como substrato para a limitação de selo. Então, serve que isso abre o net, o neto de possibilidades. Aqui, né, os que estão autorizados e os que não estão autorizados. Porém, né, quando a gente fala dos que não estão autorizados, e na fala do Admir, ele também ressaltou isso, o que é necessário é a gente comprovar a eficácia. A partir do momento que o substrato não autorizado, a exemplo, a prova de aviário foi comprovada sua eficácia e principalmente a questão sanitária, vai-se trabalhar junto aos órgãos para que esse substrato seja incluído na lista de alimentos que são autorizados para a criação de um certo. Então, hoje, graças a Deus, né, a gente tem a legislação que diz quais são os substratos que podem ser utilizados e isso facilita, inclusive, as pesquisas. Porque, quando a gente vai ler um artigo, a gente vai ter um parâmetro. Quando a gente estiver conversando com algum criador, nós vamos ter um parâmetro de análise para poder fazer os comparativos com os dados que nós estamos observando. observando. Então, quando a gente pensar aqui, né, em todo esse processo, o que resulta ali da criação do inceto vai resultar, por exemplo, na comercialização do próprio inceto inteiro, vivo ou noto, da proteína, né, que foi tirada na minha inceto pelos mais diversos fins, temos até de qualidade dessas proteínas e também na farinha do inceto, né. E retirando da farinha do inceto, a proteína que está presente e comercializada de forma priorizada. Então, esse slide é mais no sentido da gente pensar e refletir quando fala-se de criação de inceto, esses aspectos práticos para a criação de inceto, não estamos falando só da comercialização do inceto para consumo, seja animal ou humano. Estamos falando também em pensar em tudo o que está presente ali na farinha, na massa corpórea do inceto que possa atender essa indústria de produção de alimentos, produção de medicamentos, biocombustível, entre outros. E aí é onde entra, né, a questão da entomodutora que é uma área que vem crescendo bastante dentro ali, dentro da zootecnia, a produção de incetos para fins de produção animal. Então, a produção primária de incetos, né, combustíveis, ela vai, de certa forma, né, gerar toda uma indústria para processar alimentos. Aqui, os produtos que são gerados ali do inceto, esse processamento final dos incetos, né, eles podem ser comercializados na forma da farinha ou incorporados em diferentes produtos que eu, eu me acredito que seja a tendência. Nós não vamos utilizar o inceto para consumir, mas sim o que é que pode ser retirado da farinha para ser incorporado nos nossos alimentos tradicionais e assim vender para o consumidor final. Aqui, ó, é um resumo do que nós falamos pela manhã. Então, a primeira etapa, quando eu penso em criação de inseto, é a aquisição em manejo, aquisição dos reprodutores, matéria-prima, preparação de todo o processo de alimento. Essa é a primeira etapa que tem que se pensar em termos de criação de inseto. Posteriormente, né, a administração do substrato. Depois que eu obtive a matéria-prima, essa matéria-prima foi toda processada em termos de qualidade, valores nutricionais, ela vai ser administrada para a sua criação. Terceira etapa, a etapa de crescimento, né, então eu tenho aqui os meus reprodutores, os reprodutores, eles vão estar presente, né, no substrato de alimentação ou todo a criação propriamente dita para posteriormente fazer a colheita das larvas. E aí, nesse momento aqui, é onde a gente tem os dois principais produtos, podemos falar assim, as péssimas, né, também chamadas de embalagem, e as larvas. Aí, tem lá, próxima etapa, que é a etapa de processar esse material e, na sequência, armazenar. Então, processar o que? Embalagem, se vai ser comercializado na forma de adulto, desidratado, água desidratada, farinha, se vai, é comercializado, né, o óleo, vai extrair o óleo, vai extrair o óleo, se está presente, para ir, por, ficar essa proteína ou não. Então, essa etapa entra no que a gente chama de processamento, armazenamento, para, posteriormente, ir para a distribuição. e, antes de ver, no produto, no consumidor, tem a parte de transporte, logística, que é extremamente importante. Por quê? No transporte, pode ocorrer vários processos de contaminação, não é preciso ter todo esse cuidado para que os produtos orientados aqui da colheira para o processamento cheguem ao consumidor final, na qualidade que saiu de dentro aqui da colheira. E, aqui, já chegando dos, finalmente, tem um exemplo aqui, que é a maior fazenda de insetos do mundo, esse é o objetivo do grupo da, não sei se é assim, eu dizia, a Gerdenius, que é da ADN, dos Estados Unidos, a Innova CESC e a da França. São dois grupos que se juntaram e hoje são um dos grandes produtos também do inseto, junto com a que eu mostrei pela manhã, também se instalou todos os Estados Unidos. E, aqui, os vários exemplos, esse aqui é o primeiro lá no catálogo da Europa, onde tem as várias fábricas de insetos, e o fábrico de insetos distribuído no mundo afora. E, em contas, tem o propósito final, que é a produção de insetos para a fisa alimentar, de alimentação de animal. Então, são vários objetivos. e, em resumo, não, não, né, falar de criação de inseto, de iniciar uma criação de inseto, toda essa modifica de criação de inseto, basicamente, se resume nisso, né, utilizar, sempre substratos autorizados, criar inseto, né, principalmente, precisando de reduzir a pegada de carbono, onde aqui dentro a gente pode associar a sustentabilidade, caminhando para evitar o desperdício de alimento, considerando ele ser bioconventor, compressor, e ele vai poder recifrar todo esse material que muitas vezes é desperdiçado no ambiente, né, pela manhã a gente deu dois exemplos que é quando a gente está coletando o milho e quando a gente está coletando a soja. Aquele resíduo que fica ali, de certa forma, descendo como uma cobertura para o solo, mas parte dele também pode vir para dentro da criação de inseto, servir como substrato para a alimentação de inseto. Então, com isso, você reduz resíduos de cozinha e resíduos, principalmente, da produção agrícola, né. Tem uma aula no laboratório que ela está trabalhando com as quebradeiras de fogo. Então, os resíduos ali do babassu, do cum, macabuba, então a gente vai testar esses resíduos após retirar, né, o produto que é comercializado, no caso, do fogo, se eles podem ser incorporados para a criação de inseto. Aí, por que isso? Por quê? O ombro, que é um inseto extremamente nutritivo, um alto teor de gordura, ele se alimenta desse material, ou alguns adultos. Alguns se alimentam desses resíduos e na forma, propriamente, ele se alimenta dentro do fogo. Então, a gente quer testar se os resíduos lá da quebradeira de fogo podem ser utilizados. E aí, depois que foi divulgada a questão do workshop, o pessoal de São Luís, eles utilizam o resíduo do babassu na criação dos penébrios deles lá. Provavelmente, amanhã, eles devem comentar. Então, é uma forma de dividir esses resíduos de diferentes sistemas de produção. Então, com isso, a gente tem a reciclagem desses subprodutos ou resíduos também e isso vai, principalmente, resultar na produção de proteína e de outros nutrientes. Então, basicamente, falar de criação de inseto é a gente falar em transformar resíduos, por exemplo, para alimentar peixe. Esse aqui é um esquema que é utilizado já na Europa, os resíduos orgânicos de casa, de fazenda, indústria, restaurante, restos de alimento, servem de alimentos para o inseto que vai estar lá dentro da fazenda do inseto, são processados, gera-se o substrato para criar o inseto, o inseto é criado em todo o seu ciclo de desenvolvimento, no caso da Bansloude aqui, a fase de pré-culta vai para a secagem, produção de ração, os peixes aqui para alimentar os peixes dentro da agricultura e, posteriormente, esse peixe que está lá dentro dos prateleiros do supermercado para o consumo humano. Então, só exemplificamos como um ciclo que poderia estar atrevado à criação de insetos. E aí, pela manhã, a gente falou um pouquinho sobre a parte de hoje ainda, não é uma mega produção, mas já existem vários grupos de startups e é um mercado adaptável para pequenas produções, sim, mas, como eu disse pela manhã, com lixo específico de mercado. Um exemplo, os pet, outro exemplo, animais, outro exemplo, aquários, então, pequenas produções de animais, mas não para fins comerciais, por conta que a gente ainda não tem volume de produção. E aí, estamos aqui para responder as perguntas. Aí, você vai para a Michelle e depois, a gente faz. Aplausos Aplausos Vamos às perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí do o o o o o o tratamento inicial, que recomenda-se, é limpar o trato digestivo. Então, você deixa o o o o o o o o 48 horas somente na fonte de ovidade para ele limpar todo o trato digestivo e depois, posteriormente, ir para o processamento. O que é o processamento do abate? Aí, o abate, hoje, basicamente, usa para o congelamento e já direto para o despecador ou é por fervura. Então, basicamente, os criadores usam esses três métodos hoje. O mais comum já é de método desidratador. Tem muitos criadores menores que usam o micro-ombros. mas é preciso fazer uma limpeza no tubo digestório para evitar contaminação lá no futuro. Vamos avisar o vídeo. Vamos avisar o vídeo. Hoje, a legislação, tanto brasileira quanto internacional, a gente só pode pegar resíduos de cozinha, aquele resíduo que não foi utilizado. A gente não pode utilizar restos de comida, por exemplo. Até antes de ter a legislação no Brasil, eu até tinha comentado com a amiga, vamos começar a criar os outros anos de resíduos do NU, que vai tudo para o lixo e para a alimentação disso. Mas, tipo, a legislação hoje não é possível. Então, quando fala desses resíduos de cozinha, supermercado e agrícola, são, tipo, o que é resíduo de cozinha? Aquele alimento, ele foi aberto, não foi utilizado na sua totalidade, mas ele pode ir para uma fazenda de inseto. No supermercado, os produtos que estão com a varidade vincida não podem ir para o consumidor final, eles podem ser utilizados para a criação de inseto. Então, é uma forma de reduzir esses resíduos. No caso de resíduos da agricultura, de forma geral, né, tipo de engolimentura, de grandes culturas, é utilizar os subprodutos. São produtos que eles não estão contaminados. Quando isso vai para dentro de uma fábrica de produção de insetos, todo esse material, esse substrato, ele tem que ser processado. Igual, na atualidade, para uma ração que vai ser eliminada de campo, suíno, ovilha. A gente produz a ração, isso ainda não tem, né, você até teve a pergunta pela manhã, tipo, a gente não tem, numa casa de agropecuária, uma ração específica para criar inseto. A gente produz essa ração com esses subprodutos, ou utilizando só parêntrico, milho, entre outros. Então, a gente produz, mas com a diferença, considerando o local onde o cérebro vive, onde é natural dele. É mosca, esse floreste, o black soul, onde é o ambiente natural delas. Qualquer material que está ali em decomposição. O material que está ali em decomposição, a fêmea vai colocá-los, vamos dizer, esses ovos vão se desenvolver. E essa larva que está ali é própria para consumo animal humano? Claro que não, o substrato tem que ser processado. Na Europa, os Estados Unidos, a legislação de animais detalhada, então o substrato, ele não pode ser, tipo, resto de consumo humano. Ele passa por toda uma questão sanitária e não pode ter nada que ser, igual a gente está utilizando a terra de agropecuária, ou utilizar as coisas industriais, isso não é possível. Então, para controle sanitário, tipo, no Brasil, os criadores, eles são, meio que, em conversa ali entre os produtores que estão associados ao Brasil. Mundialmente, para as associações, né, que tem aí no mundo, mas tentando seguir essa regulamentação. Vocês respondem bem, né? Mas não tem nada aí específico, assim, em relação à segurança alimentar, que eu acho que foi mais a sua pergunta. Então, fico, saio. E, ao mesmo tempo, uma fala da professora Leilanda, acho que momentos como esses que a gente está aqui debatendo, é o workshop, né, o propósito aqui é a gente trazer o debate para vocês, né, e para a gente conversar com os pesquisadores. A gente, quanto professores universitários, universidade pública federal, a gente tem um compromisso com a pesquisa, compromisso com a ciência, compromisso com a educação de vocês, com a formação de vocês. A gente não tem compromisso com o Tenebro, a gente não tem compromisso com a bolsa, com a sociedade dele, porque a gente não vive nisso e não é o nosso propósito montar a empresa para isso, né, de chegar aqui e estar fazendo falas de algo que a gente não estivesse comprovando nos nossos trabalhos, que a gente não estivesse pesquisando, que a gente não estivesse observando como está a literatura mundial, né? Então, o nosso propósito aqui é trazer uma perspectiva de um algo a mais, né? E a gente precisa desconstruir as ideias que nós temos, né, de que frango é melhor que suíno, que suíno é melhor que bovino, que inseto vai ser melhor que alguma coisa, né? As coisas não serão nem melhores nem piores, né? Nós teremos mercado e demandas e perspectivas de mercado e de produção para tudo que são cadeias, né? Por exemplo, esse ano, a JBS já começou a produzir uma planta, né, gigantesca, proteína de laboratório. Próximo ano, começa a construção da fábrica da BR de fúria, né, para carne produzida em laboratório. Talvez, se a gente perguntar para vocês, né, talvez sirva a mesma repulsa que a gente perguntou do inseto, né? Quem está disposto a consumir carne e produzir em laboratório? Talvez poucas pessoas, né? Se a gente pensa em uma carne dessa, na configuração de uma picanha, por exemplo, até hoje não está muito claro se vai ser conseguido produzir. Mas, por exemplo, peito de frango, será muito fácil ser produzido em laboratório, né? E por isso que essas empresas já estão andando na frente. Então, a produção de inseto, ela não vai deixar de existir por conta da proteína produzida no laboratório. As carnes, né, as produções de origem animal, da maneira que a gente conhece, elas não deixarão de existir, pelo menos no futuro próximo, né? Não quer dizer que também, daqui a 50, 100 anos, a gente esteja ficando aqui e que a gente vai continuar produzindo poe e aves e suínos como a gente está acostumado a fazer hoje, né? Mas, enfim, eu acho que a ideia aqui não é a gente pensar que a entomocultura vai salvar ninguém e nem vai deixar de salvar, né? São etapas e cadeias que se somam nesse arranjo produtivo que é gerar alimentos, né? Enfim, para a população e para isso e para o que a gente entende que é possível, né? O que a gente escolhe quanto alimentar. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Ninguém? Eu sou na panela. É, muito assim mesmo, né? Assim, a partir do momento que a gente confine, a conversa aparece com essa. A experiência de vocês, porque foi mais comum, se apareceu algum tipo de violência, algum tipo de problema no desenvolvimento dos pedérgicos, né? E se tem algum tratamento já regulamentado, se existe algum tipo de ativo? É, boa pergunta. Na verdade, não. Tipo, a gente já teve, na época da pandemia mesmo, onde alguns próprios cuidados ali, por falta de acesso ao laboratório, aí nós tivemos problemas com o ácaro. Hoje os principais problemas em criação é ácaro, alguns lipidópteros, que são prados ali da própria ração, do substrato de alimentação. E nesse período do ácaro, o ácaro até não foi o problema, né? Provavelmente, por conta da umidade da ração, não tinha algumas bactérias e as larvas começavam a ficar escuras. Elas começaram a ficar pretas. A gente foi para a literatura, deu uma olhada, e é uma espécie de bactéria que é oriunda ali da própria umidade, da atividade do ácaro, que sai e começa a debilitar. Aí fomos, para alguns criadores, até o Ramon, que tem uma experiência vasta em criação de penébrio, não tem, tipo, produto que você vai utilizar. O que é que você tem que fazer? Descartar o seu plantel. Você descarta e inicia um novo processo. Então, tipo, pensando em escala, até onde eu conheço, a gente não tem um método de controle. O que é que a gente faz? São métodos físicos mesmo. Então, a gente fecha a vasilha, para que não tenha a nagastona para lá, e faça a deposição dos ovos e as larvas fiquem ali. Controla a umidade da ração, do ambiente, para que você não tenha o desenvolvimento de ácaros. E assim, por diante, luminosidade, né? Porque fungo, bactérias, a falta de luminosidade aumenta o metabolismo deles. Então, tem que ter, é o que a gente chama de manejo. Essa é a questão sanitária. Nesse caso, que eu não vou recordar agora de cabeça o nome da bactéria, mas não tem um produto recomendável. Aí, por que não tem? Porque ainda é uma atividade, em termos, pensando, né? Em torno à cultura, em criação, ainda o embrião. Então, provavelmente, com o aumento da quantidade dos produtores, né? Amanhã, a gente até vai ter um rapaz que é lá, da biofábrica de São Luís, então, ele já tem uma experiência maior nessa questão de produção... Como fala? Só fugiu a palavra? De produção em escala maior, né? Em escala comercial. Então, ele pode, talvez, até dar mais esse feedback. Porque, tipo, a minha experiência é uma escala pequena, é em escala pequena, escala, basicamente, de laboratório, né? A gente tem uma sala de criação. Então, essa é a experiência que eu tenho. E, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de visitar nenhuma biofábrica, tipo, igual o Dio Dio já visitou aí biofábricas mundo afora. Então, ele tem já uma expertise um pouquinho maior. Então, a experiência que a gente tem, que consegue passar aqui para vocês, é dessa. E da leitura que a gente tem, conversando aí com outros criadores, é que, em relação a essa questão de sanidade, igual a fala da professora Leilani anterior, da segurança alimentar, tudo ainda está sendo com tentativa e erro. Se dá certo ou não dá certo. Acho que está muito ainda com embrião. Informação. Provavelmente, né? Não seja realidade, tipo, nos grandes centros como a Europa, nos Estados Unidos, a Ásia, porque eles já têm sistema de produção muito mais tecnificado, né? Como o Diego disse, tem fábrica de insetos que você não coloca a mão de insetos. A mão, como é o nosso manejo? É com peneira, é tirando os insetos com a mão, nem louva a gente não quer. Não tem. Também, eu acho que a gente vai pensar muito em biosseguridade, né? Na criação de insetos. Ou seja, todo um produtor vai pensar nas barreiras de biossegurança que vão evitar a entrada de outras pragas. E, na realidade, assim como o Tenebio, um produtor de milho cerrado, é uma praga, né? Pra gente, outros insetos passam a ser pragas numa cadeia de produção, né? E aí, também, pensar que, assim, é um segmento que ainda está legalmente falando sendo estabelecido no país. Então, por exemplo, não existe nenhuma droga registrada no mapa seja pra utilização na criação de insetos, pra combater a determinada doença, né? Ou determinadas situações. Na realidade, o que acontece é o inverso, né? A gente transcebe de drogas que é usada pra combater os insetos nas culturas de grãos, né? E, enfim, outras culturas. Até nem me intrometendo aqui. Ela é pensando nessa sua fala, né? Tipo, os insetos que hoje são pragas na criação de inseto, a gente tem produtos registrados pra controle. Só que eu não posso usar. Porque se ele mata na gás, ele também vai debilitar a larva ali do Tenebio, porque o sistema fisiológico é muito semelhante. Bem, então, vamos agradecer aqui à professora Luciana, né? Pela participação. Espero que tenha se somado aí. A gente vem construindo ao longo do dia. E agora a gente vai pra nosso último momento, no dia de hoje, que é com a professora Michele, da Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Que até o dia desse era a nossa colega aqui em Parnaíba. Mas, recentemente, foi pra Dourado, Mato Grosso do Sul. Então, vamos só aqui pra dois minutinhos de ajustes técnicos. Peço a paciência dos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Já retornamos aqui em dois segundos. Tchau. 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 Está aparecendo para mim ela aqui? Michelle, você me escuta? Eu estou te escutando, vocês estão me escutando? Estou, agora estou. Vocês estão me vendo também? Estou te vendo dos olhos para baixo. É que eu não estou, não sei como o pessoal fez para assistir, para se ver na apresentação. Mas vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Para ver, a gente teria que estar com duas telas, mas a gente aqui está te vendo de boa e quando você está apresentando, a gente vai ficar te vendo e vai ficar vendo também a sua apresentação. Você apenas não vai ficar nos vendo. Tudo bem. Está bom? Então, vamos começar aqui. Estamos ao vivo também já, né? Queremos mais uma vez agradecer quem está nos acompanhando aí, quem está aqui presencialmente. A professora Michelle Vettorelli, professora que já foi aqui da casa da UFP, começou por Bom Jesus, depois foi Parnaíba e agora é professora da Universidade Federal de Grande Dourados, né? Em Mato Grosso do Sul. Então, a gente quer agradecer aí a disponibilidade da professora Michelle em contribuir aqui com o evento. Professora, fique à vontade para a sua apresentação e, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Imagina. E eu que agradeço o convite. Parabenizo essa organização desse primeiro workshop. É um tema extremamente atual e muito importante, né? Quando a gente pensa nas cadeias produtivas de alimentos, né? O título dessa minha apresentação é Insetos Alimentícios na Dieta de Peixe. Então, eu acrescentei um subtítulo, né? Que se esse seria um caminho para a gente melhorar a sustentabilidade do setor aquícola, tá? Então, eu faço parte desse setor aquícola, faço parte da rede de sustentabilidade da agricultura. Então, eu vou trazer para vocês mais essa pegada da sustentabilidade, tá? Do quanto a produção, o uso da farinha de inseto, substituindo, né? Total ou parcial as dietas, o quanto isso pode contribuir para um setor, tá? Então, como o Michelle já falou, meu nome é Michelle, eu sou bióloga, eu tenho doutorado em agricultura. Já fui professora da UFPI, né? Há 10 anos atrás, 2010, quando eu entrei. E depois eu fui para a UFDPAR e atualmente eu sou professora em exercício na UFGB, tá? Então, pessoal, eu sei que vocês são do curso, eu acredito que fez aí o curso de isotecnia, né? Vocês têm a cadeira da parte da piscicultura, que é extremamente importante. Dentro desse setor da piscicultura, muitos isotequinistas, né? Trabalham com aquicultura. Então, aquicultura, ela é a produção de qualquer organismo aquático, seja ele faz o seu ciclo de vida ou total o seu ciclo de vida na água. Então, nós temos aí uma gama de organismos que fazem parte dessa, da aquicultura. Aquicultura, né? Esse setor, a gente desenvolve tecnologia de produção desses organismos. Então, a aquicultura é processo tecnológico baseado em organismos. Ele pode se adequar e entrar dentro do que nós chamamos de bioeconomia, assim como a produção de insetos, eu acredito que também, né? Se produzido de uma forma sustentável. Já que a definição de bioeconomia é que seja processo tecnológico baseado em organismos, mas que seja produzido de forma sustentável. E quando a gente fala da questão sustentável, a gente já coloca aí a questão da economia circular, né? Que foi muito bem falado pelos palestrantes, né? Tanto pelo Diego quanto pela Luciana. Então, por que que fazemos aquicultura, né? Então, existe um setor de produção de alimentos que é muito importante. Então, fazemos aquicultura, produzimos organismos aquáticos para alimentação humana, para conservação de espécies, para aquarismo, né? Então, produção de organismos aquáticos para o setor do aquarismo, para produção, para estudos em biotecnologia, né? E até mesmo produção para energia renovável, né? Então, hoje a gente tem muitos estudos em relação à clorela, cirulina, cinebesmo, para energia ou até mesmo para a produção de insumos, tá? Então, é um setor bem amplo, com uma gama de organismos. Até um pouquinho, né? Do que tem dentro da arquicultura. Produção de peixes, de rã, de jacaré, de tartaruga, de pepino do mar, de ciri, caranguejo, lagosta, camarões, algas, corais, microaldas, né? Alimento vivo, como artêmia, enfim. A gente tem uma possibilidade maior e decisão a organismos que já tem tecnologia de produção que já são produzidos, tá? Só para a gente ter uma ideia desse setor, dessa cadeia. Bom, temos uma publicação bem recente, né? Do Blue Transformation, da FAO, que determina a agricultura como um setor que pode contribuir e muito para a produção de alimento nutritivo e de forma acessível. Já que a gente tem uma população crescente e temos aí estimativas de 9, 10 bilhões de seres humanos em 2050, então precisamos ter alimento, né? Então, a agricultura é um desses setores extremamente importantes para a produção de alimento, para a população humana, assim como a produção de insetos, tá? Mas a agricultura que queremos, a agricultura que Blue Economy ou Blue Transformation determina é a agricultura sustentável, tá? A agricultura, ela é um setor que já vem há muito tempo produzindo alimento da forma da agricultura e hoje a gente trabalha de uma forma a trazer maior sustentabilidade para o setor. A sustentabilidade, ela é uma palavra que a gente já escutou bastante, a gente fala bastante, mas para ser sustentável, a gente precisa dessa adequação dos três pilares, né? Então, a gente precisa de uma produção que seja lucrativa, dos organismos aquáticos, no caso da sustentabilidade da agricultura, mantendo uma interação harmônica e duradoura com os ecossistemas e as comunidades locais. Ou seja, a gente precisa produzir, isso tem que gerar renda para o professor, valor, né? Então, tem que ser um setor que tem geração de valor, mas não somente isso, né? Precisa produzir com equilíbrio ambiental e com equidade social. Isso é a determinação do tema sustentabilidade. Então, é nesse que o setor, ele quer crescer, é nesse que os documentos, eles almejam que a agricultura, ela venha, assim, entregar alimentos para toda a população, mas que ela cresça, que ela se desenvolva sempre de uma forma sustentável, tá? Como que a gente mede sustentabilidade? Existem muitos indicadores, né? Esse daqui é um tipo de indicador de sustentabilidade na agricultura, tem ACB, que é a análise do ciclo de vida, tem pegada ecológica, enfim, tem análise emergética, existem muitos mecanismos para a gente avaliar a sustentabilidade dos setores produtivos, tá? Esse documento, os indicadores da agricultura sustentável, eu coloquei depois um linkzinho para vocês, o artigo principal, são 53 indicadores que a gente avalia em relação à sustentabilidade e esses indicadores, eles já estão, já estão dentro até de uma documentação da FAO, né, como uso para a gente avaliar dentro desse framework, para a gente avaliar a sustentabilidade. E por que que eu trago isso, né, dentro de uma palestra que a gente vai falar sobre o uso dos insetos, da farinha de insetos, né, na formulação de rações? Porque quando a gente fala lá da cultura sustentável, o primeiro ponto é que ela precisa ter viabilidade econômica, sustentabilidade econômica. É um pouco diferente de viabilidade econômica, tá? A sustentabilidade econômica, ela tem como premissa a internalização das externalidades negativas e também das externalidades positivas dentro do fluxo de caça. A partir daí que a gente calcula aqueles indicadores clássicos, da economia clássica, como valor presente líquido, taxa interna de retorno e assim por diante, tá? E o que seria, então, essa disfernalidade negativa, né? O quanto, o que a agricultura, ela gera de prejuízo para a sociedade, para o meio ambiente? A gente teria que dar valor a isso e colocar isso dentro do custo, tá? E é o que a gente colocaria ali dentro de um fluxo de caça para uma avaliação econômica. Eu falo isso, pessoal, porque a gente vai discutir um pouquinho mais para frente sobre essa questão de preço, de valores, né? Até mesmo do preço que se paga hoje pela farinha de peixe, o quanto que está a farinha do inseto, quando que a gente vai chegar, então, nessa viabilidade, né? Porque a agricultura, sem qualquer um dos pilares, ela não vai para frente. Necessitamos da agricultura para fornecer alimentos, mas precisamos da ração, né? Então, gente, há muitos métodos para avaliar. Aqui é um site, tudo que eu estou passando para vocês tem linkzinho, depois eu vou disponibilizar, tá? Eu acho que no próprio YouTube, que vai estar gravado, para que vocês tenham acesso a todo esse material. Então, a gente tem como avaliar a questão da emissão de gases do pico-sufo, com a questão do uso de terra, a questão da pegada híbrida, do uso de água e assim por diante. E assim como eu estou falando da agricultura, isso também, obviamente, é feito e será feito, né? Por todo o desenvolvimento tecnológico da produção de insetos, tá? Então, aqui, para a gente ter uma ideia, né? A gente tem setores da produção de alimentos que têm uma grande emissão de gases do pico-sufo, como a produção, né, de carne bovina. E aí a gente tem todos os outros setores de produção de insetos, de produção de alimentos. E aqui a gente tem a parte da piscicultura, a parte dos camarões e até mesmo outros alimentos, tá? Esse material é bem interessante, eles pegam artigos científicos e fazem essas tabelas. Bom, então, olha só. A agricultura, para ela crescer, se desenvolver, para ela realmente ser uma fonte de alimento para as populações, né? Dentro dessa transformação azul que se almeja alcançar, a gente precisa, na situação atual, né? Nas tecnologias atuais de alimento, de ração. Desse lado aqui da tabela, eu tenho uma figura da FAO de 2022 que eu falo da produção de pescado geral. Olha só. Somando tudo que se captura de pescado, tanto na água do mar, quanto na água doce, mas tudo que se produz na água marinha, mas na água de água doce, a gente tem aí aproximadamente 180 milhões de toneladas de pescado, tá? Então, quando a gente fala da produção de alimentos, aquicultura, não só aquicultura, mas o pescado, ele representa uma porcentagem equivalente às outras produções, lá como fonte de proteína animal. Nessa outra tabela, também da FAO 2022, aí eu já tenho aqui os dados até 2018, né? Então, eu tenho a produção, a população humana, para mais de 8 bilhões, um consumo médio de pescado, e de todo esse pescado, da aquicultura e da captura, né? Que vem da pesca, eu tenho o que, de fato, é alimento humano e o que não é uso para alimento humano direto. Nessa parte aqui de baixo, azul clarinho, a gente vê essa variação de 1950 até 2018, que ele oscila, né? Ele passa aqui, mais ou menos na década de 70, um pouquinho acima de 20 milhões de toneladas, mais ou menos na década de 90, mais ou menos 30 milhões de toneladas, depois a gente tem aqui de novo 20 milhões de toneladas. Então, o que é isso, pessoal? Para fazer alimento, nós precisamos da ração. Para a ração, nós precisamos da proteína, da farinha de proteína animal, vegetal, enfim. Então, grande parte desse uso, dessa captura de peixes marinhos, ele vai ser usado para ser transformado em farinha de peixe, em óleo de peixe, tá? Então, olha só, 20 milhões de toneladas foi utilizado para fins não alimentares. Desses 20 milhões, 81% disso, ou seja, 16 milhões, foi utilizado, foi reduzido a farinha de peixe e óleo de peixe. Então, aqui um exemplo, né? A chaveta peruana, que é a maior responsável, então, dessa pesca, tá? Para transformar esse recurso pesqueiro, não para alimento direto, mas sim para ser transformado em farinha de peixe, em óleo de peixe. Aqui, um dado bem mais recente, de 2020, né? 16 milhões de toneladas foram utilizados para serem de peixe, capturados, foram utilizados para ser reduzidos em farinha e óleo de peixe. E nós temos aqui, esse dado, né? Mostrando que o Peru, ele é o maior exportador de farinha e óleo de peixe. Então, ele exporta bem mais farinha do que óleo, tá? Então, a gente vai ter aí dois terços, vai ser para farinha e óleo, apesar de que isso aqui está em valores monetários. Eu não coloquei a tabela de toneladas. Mas, enfim. Então, olha só. Essa produção da farinha, do óleo, ela vai flutuar, já foi evoluindo as capturas, né? De todo o manejo peixeiro. Mas, ele flutua também em relação aos fenômenos que ocorrem, né? Como o elninho, que já ocorrem sempre. Então, a gente tem essa influência do elninho. E a gente sabe que as mudanças climáticas, elas afetam mais essas situações, como o elninho. Então, essa farinha de óleo, a farinha e o óleo de peixe, ele varia, né? Em relação a muitas variáveis, tá? Só que precisamos dela para a aquicultura. Então, o que nós temos em geral? De toda aquela farinha e óleo, de tudo aquilo que é capturado para ser transformado, 86% de tudo que foi transformado foi usado na aquicultura. 9% para a sinocultura, 4% para outros usos, como ração de animais de estimação e 1% para aves. Então, nós temos aquela grande quantidade, 20 milhões de toneladas de captura de organismos marinhos que não são utilizados para a alimentação humana. Aproximadamente 80% daquilo vira farinha e óleo de peixe. E daquele total, então, de 16 milhões de toneladas, a gente vai ter 86% disso é uso para a aquicultura. Então, isso é para a gente ver a dependência do setor nesse insumo. Então, aqui um dado mostrando desde a década de 60, 80, anos 2000, 2010, 2020, o quanto a aquicultura, o setor, que a gente chama de aquafide, usou tanto da farinha quanto do óleo de peixe. Então, de tudo aquilo, mais de 80% é utilizado pela aquicultura. Aqui é só mostrando o óleo. Esse daqui é a farinha e esse daqui é o óleo. Bom, seguindo. Vamos falar um pouquinho da aquicultura brasileira de uma forma bem resumida. Então, nós temos muita água doce. O Diego falou uma coisa extremamente importante em relação à água. A gente tem água, temos. Não está em toda a região. Nós temos regiões que têm necessidade de água. A aquicultura, ela tem tecnologias para fazer reutilização. Hoje, a gente trabalha com sistemas de reciclação. A água que está no viveiro, ela não é perdida, né? Só é perdida, de fato, o que é incorporado no peixe, porque uma parte dessa água, ela retorna para os ambientes naturais e é essencial que essa água retorne com uma qualidade superior, igual ou superior à que ela entrou no sistema. Então, já existem tecnologias para tratamento dessa água com macrópitas aquáticas, com tanques de decantação ou utilizando sistemas de reciclação, né? Parte dessa água pode entrar dentro dos viveiros por infiltração, então ser perdida ali, mas, de uma forma ou de outra, os viveiros, eles também acabam funcionando como uma recarga de aquífero em alguns ambientes. Então, o Brasil tem uma grande possibilidade para crescer mais na aquicultura. tem água doce, tem muitas várias, né? 4 milhões de hectares de barragens artificiais e reservatórios para a produção de peixe em Santirrede e a gente tem o litoral do Tristento para o desenvolvimento da produção de peixes marinhos, de carcinocultura marinha, que a gente já tem uma grande produção, para a produção de ostras, metilhões, para a produção de algas, né? De macro-algas. Então, o nosso país, além de ter um grande mercado consumidor, existe uma grande comunidade científica, né? Que está aí para desenvolver, para apoiar essa exploração de forma sustentável. O importante, gente, é que a palavra sustentável seja realmente utilizada e estudada da forma correta, né? Avaliando todos os seus pilares, a sustentabilidade econômica, ambiental e a social, tá? Então, o Brasil, ele possui essas condições excepcionais para desenvolver a agricultura. E o que nós temos um artigo recente, não tão recente, mas de 2018, falando um pouco, né? Tanto da agricultura no Brasil, no passado, no presente e no futuro. Então, a agricultura brasileira, ela tem uma questão que é super bacana, que grande parte da nossa produção, né? Mais de 80% dos agricultores, eles são pequenos agricultores, com menos de 2 hectares de lâmina d'água. Então, quando a gente olha para outros setores da produção de alimento e a gente vê o quanto um pequeno produtor de gado ou produtor, enfim, das outras áreas de produção de alimento precisam de área, a agricultura, ela é um setor muito interessante, porque um pequeno produtor, um médio produtor, um grande produtor pode, né, ter uma agricultura e, basicamente, o Brasil, 80% da produção vem de pequenos agricultores, dois hectares, tá? Então, existem mais de 200 mil agriculturas de água doce no Brasil, mais de 300, 3 mil fazendas de camarão marinho e nós temos mais de 100 instituições de pesquisa em agricultura, de pessoas trabalhando nas mais diversas áreas, nutrição, a parte econômica, a parte de manejo, desenvolvimento de tecnologia. Os dados do IBGE, os mais recentes, eles mostram que a nossa produção foi de 760 mil toneladas de organismos aquáticos e que dessas 760 mil toneladas, 408 mil toneladas de tilápia, tá? Os dados da PXDR, que é a nossa associação de produtores de peixe do Brasil, eles já têm outras formas de coleta de dados, né, e eles acabam chegando a mais produtores, eles estimam uma produção de 534 mil toneladas de tilápia, tá? Isso é para a gente ter uma noção da nossa cadeia produtiva. Bom, e as rações, né? Então, sabemos que para ter agricultura precisamos da ração. Hoje, na fabricação das rações, o que se usa, né, como ponte de proteína animal é a farinha de peixe, o óleo de peixe. E, até então, são considerados ingredientes mais nutritivos, os ingredientes que são mais digeríveis, né, que tem as fontes ali dos aços grafos, ômega 3, EPA e o DHA, que é necessário para as dietas animais. Mas, devido a toda essa mudança, né, de diminuição da oferta, aumento de preço, muitas rações, elas já vêm modificando as suas formulações. Então, as passas de inclusão da farinha de peixe nos alimentos, elas já vêm tendo uma tendência decrescente, tá? Devido a essa variação de oferta, do preço, né, e do aumento contínuo por essa indústria do aquafídio que vem crescendo muito, não no Brasil apenas, mas no mundo todo. Bom, então, a farinha de peixe, o óleo de peixe, ele está sendo mais usado de uma forma seletiva, utilizado para as fações na fase de joias de cultura, para reprodutores, para vias de determinação, mas depende muito da espécie, né? Como vocês viram naqueles joais, a sua cultura, ela é tão diversa, nós temos tantos organismos, organismos carnívoros, organismos anívoros, então, para cada tipo de organismo tem a sua ração, né, específica. E qual que é, então, o importante, né, da produção da farinha de insetos? Bom, primeiro é que a gente consiga diminuir essa dependência da farinha. Até essa transformação azul ou blue transformation que a gente, se a pau determina, né, que a agricultura, ela pode fornecer o alimento, ela também determina como premissa que ocorra essa diminuição da dependência da farinha de peixe. Porque a farinha de peixe marinho, ela vai vindo da pesca e a gente tem, se a gente for aumentar a agricultura, a gente precisa aumentar a pesca. E vocês viram naquela tabela, na primeira, que a pesca, ela está mais, ela está estagnada. A gente não consegue aumentar a pesca, tá? A gente aumenta a agricultura, mas a gente não consegue aumentar a pesca, ela já está estabilizada. Então, o uso da farinha de inseto, ela pode vir a ser uma excelente fonte, né, de farinha animal para a inclusão nas rações de peixes, de crustáceos, enfim, dos organismos aquáticos. Então, tem alguns dados, né, eu peguei aqui depois, é do, é, para nesse site, mas eles usaram um dado, acho que do RebuBank, eu esqueci como fala, que existem já parcerias de produtores de insetos, empresas multinacionais do aquafide, né, da produção de rações, que sugere que a produção de insetos para essa área, né, de aquafide, só tende a aumentar. Então, essa demanda só tende a aumentar. O preço atual, não tão atual, porque esses dados são de 2021, estava aproximadamente 3.500 euros a tonelada da farinha de inseto, até 5.500 euros a tonelada de farinha de inseto. Comparando com a farinha de peixe, né, ela varia entre 1.000 euros a tonelada, 1.700 euros a tonelada, ou seja, a farinha de inseto, ela ainda tem um preço muito mais alto, como foi falado muito bem pelo Diego, já existe viabilidade econômica na incorporação da farinha para os organismos ornamentais, para rações de peixes ornamentais ou até mesmo para petes, porque aí você tem uma valoração, né, um preço maior, você consegue ter essa competitividade, tá? Então, para que, né, de fato, a gente consiga fazer essa transformação, né, o setor que depois se estiver bem amadurecido, então, estima-se que esse valor vá diminuir, né, que foi bem discutido também pelo Diego. Bom, então, pessoal, o que se estima, né, que vai ser produzido até 2030 aproximadamente 500.000 toneladas de proteína de inseto, tá? Isso aqui, como eu falei, dados até escrevi aqui embaixo, são bastante 2021, eu nem sei como está a produção, de proteção, mas enfim, estima-se que vão ser produzidos 500.000 toneladas e dentro dessa quantidade, nem tudo vai ser usado para a fabricação de ração de organismos aquáticos, né, dentro dessa cadeia a cofide, mais ou menos 200.000 toneladas vai ser para a cofide, mas ainda tem para os animais de estimação, animais de companhia, mais para a produção das ações de aves, mais para a produção de portos, leitões, isso aqui é um dado que acabou bem, tá? 2021. Esse número não é pouco, né, a gente fala 500.000 toneladas, mas ainda é muito pouco quando a gente pensa na grande quantidade do volume necessário de farinha de peixe atualmente no mercado global da produção de ração para a agricultura, tá? Nós vimos lá atrás que 20 milhões de toneladas, 18 milhões é para a produção de farinha e óleo e desses 18 milhões, 80% vai ter uso para a ração da aquicultura, ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, a gente tem essa demanda, ela é uma demanda crescente, foi muito bem falado pela Luciana, pelo Diego, a questão das mudanças climáticas, do ponto que a gente já chegou, né, no nosso planeta, do uso dos recursos naturais, então, é muito difícil que a gente venha alimentar toda a população humana, né, do mundo todo, se a gente não ter produção animal, se a gente não tiver produção de alimentos, aumentar essa produção de alimentos, e aí essa é dependência que a gente tem de um recurso, né, que ele vai se tornar escap, que não tem perspectiva de crescimento, tá? Que seria a farinha de peixe, então, sim, a agricultura, ela vai depender muito de fontes de proteína que não seja só a farinha do peixe, tá? Olha só, pessoal, isso aqui é um dado atual do Informativo Econômico da Agricultura de Santa Catarina, e aqui, para vocês terem uma ideia, né, desse setor, então, a conversão alimentar aparente da agricultura é em torno, ali, de 1,5 quilo de ração para produzir um quilo de peixe. Quando a gente compara com outros setores, a gente vê que ele é muito baixo, comparando com outros setores, né, de produção de alimentos, mas, mesmo assim, isso é uma conversão alimentar aparente, estamos falando de 1,5 quilo de ração, que tem aí determinada porcentagem, 90% de matéria seca, para produzir um quilo de peixe, que vai ter 20, 25% de matéria seca, tá? A sobrevivência básica em viver escavado lá nesse setor, né, nessa cadeia produtiva, que é Santa Catarina, aproximadamente 80%, a produtividade é uma produtividade muito bacana, quando a gente compara com outras cadeias, né, de 23 toneladas hectareano, porque eles têm ali limitações climáticas, regiões que nem têm limitações climáticas, então pode aumentar muito, preço de venda aqui, mais ou menos, e o COI, né, que é o custo operacional efetivo para produzir o peixe, falar em 6,27%, e 73% disso é ração, tá? Então, é o gargalo da agricultura, é a ração, é a quantidade de ração que se usa, é a questão da conversão alimentar aparente, já que se é alta, principalmente quando a gente pensa nessa produção que é efetivamente utilizada, né, então, além da gente fazer as transformações ali para a matéria seca, tem a questão do quanto que se usa do filé, né, lógico que hoje toda a indústria da agricultura, ela está desenvolvendo muitos produtos, então, se usa o máximo, né, 40%, o restante disso vira outros produtos da agricultura, isso lá na indústria de processamento, né, então, a pele de peixe, hoje, ela já é utilizada para bolsas, cintos, e para outros cintos também, o que sobrou ali daquele alimento, esse CMS para a produção de nuggets, enfim, mas, mesmo assim, significa que a gente usa muitos recursos naturais que, de fato, ficam incorporados ali na matéria, né, na biomassa do peixe. E, para avaliar isso, existem indicadores, né, então, quanto que se colocou, qual a eficiência do uso de recursos, quanto que se colocou de nitrogênio, de fóssil, e quanto isso ficou, foi realmente recuperado na produção, né, em relação à massa utilizada. Então, os indicadores, eles, eles são importantes para mostrar para a gente o quanto e aonde a gente precisa melhorar. Bom, então, quando a gente fala em sustentabilidade, né, já que a gente quer uma cultura sustentável, é muito importante que, primeiro, a gente diminua essa dependência da farinha de peixe marinho, que vem da pesca, a pesca, ela está sempre, não aumenta o volume já há muito tempo, então, se a gente quer crescer em essa cultura, a gente precisa desenvolver tecnologias para melhor utilizar a ração, mas também produzir mais alimento, né, e a produção de insetos é uma das proteínas, né, uma produção sustentável, uma das formas de produção de proteína sustentável, esse documento é da FAUD 2013, então, a gente já tem uma década desse documento, né, mostrando a possibilidade do uso da farinha de insetos como fonte de proteína na aquicultura e também no uso na alimentação, esse material está bem legal, tem várias fotos e imagens, é, os insetos não vou passar, vocês já viram muito bem com a professora Luciana, né, que é uma entomóloga e, enfim, eu só coloquei a foto aqui porque até eu quis saber como que ele era, né, bonitinho assim, então, aqui a moça soldado negro, a moça doméstica, o tenebre, o acega panhoso, tem farinha dos acrídeos, né, também sendo testado, utilizado como uso na aquicultura, tá, esse documento é bem interessante, ele é um documento de 2022 da FAO e ele fala, né, que cada vez mais empresas estão produzindo as larvas de insetos como uso dentro do aquafide, né, que seria essas produções de ração, tá, mas sabemos que o setor, né, o setor de produção de insetos, ele ainda tem um longo caminho pra, de fato, ele conseguir ali ter a viabilidade econômica pra gente utilizar essa farinha, né, por quê? Porque a gente precisa de grande volume e precisa de preço. Como eu mostrei pra vocês, o pequeno produtor, ele ganha muito na, mais na quantidade do que na margem, né, ele está ali com um custo operacional alto e dentro desse custo operacional 70% disso é ração. Então, ele vai ganhar naquela quantidade de pouquinho em pouquinho. Então, aumentar muito o custo da ração é muito prejudicial, principalmente pro Brasil, já que a gente tem grande parte do Brasil são de pequenos produtores, tá? Mas olha só, por que que eu coloquei em vermelhinho, né, a palavrinha preço ali? Coloquei uma setinha pra gente se perguntar. Por que quando a gente coloca o preço? Pra que a gente realmente tenha uma ideia de custo pra todos os produtos, a gente precisa inserir os custos da externalidade positiva e da negativa. Então, essa é uma pergunta, né, se quando a gente paga mais barato em algumas farinhas pra usar na elaboração das fações, se já está ali no custo todas as externalidades negativas, né, que aquele setor da produção daquela determinada farinha está causando. Então, a gente fala em, principalmente, né, hoje a gente já conversa muito mais sobre essa pegada de carbono, né, sobre a emissão do gás do efeito estufa, será que nessas produções já está acoplado ali o custo do carbono, né? Hoje a gente sabe que nós estamos no mundo mudando e ainda tentando se adequar às diminuições da emissão de gás do efeito estufa, a gente não pode, né, passar. Então, a gente tem que ficar ali no máximo um aquecimento de, no máximo, acima 1,5 graus, mas a gente sabe que está difícil, né, a gente não continuar ainda poluindo e a gente precisa disso. Então, os setores, hoje, eles têm toda essa questão do mercado de carbono, né, da empresa comprar o carbono, que isso entraria ali num custo, né, então não seria tão barato assim se ele tiver que pagar pelo carbono que ele está emitindo. Então, essa questão é algo que vai mudar. Como foi muito bem conversado, falado também pelo Diego, que o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, hoje a gente tem informação e a gente pode fazer escolhas. Então, a gente está vivenciando mudanças climáticas, a gente está vivenciando essa desregulação, né, no clima e a gente vai começar a optar por alimentos que sejam mais sustentáveis, por alimentos que não não emitam gases de efeito estufa, tá, a gente vai optar por alimentos que tenham uma produção com uma menor pegada hídrica ou com um menor uso de terra por unidade produzida, tá, isso é só uma questão de tempo, a gente não sabe quanto, mas isso vai acontecer, então, até mesmo essa questão do mercado, dessa competição, do valor mais baixo, o valor mais baixo desde que não tenha uma insustentabilidade ambiental e social, tá, não basta só ter competitividade para vender o seu produto, tem que ter competitividade, mas cumprindo com as questões da sustentabilidade ambiental e social, básico, econômico, é o que a gente sempre busca, né, a economia clássica, ela sempre buscou ali as questões econômicas, ah, tem viabilidade, não tem viabilidade, mas o mundo está mudando, hoje a gente já fala das empresas ESG, né, que é dentro do setor aí da empresa mesmo de querer investir em setores que têm esse olhar para as questões sociais e para as questões ambientais, então é só uma questão de tempo, tá, então olha só, a produção, né, aqui um dado de 2020, produziu 10 mil toneladas voltado para esse setor do aquacid, a aquicultura, ela é um dos pilares, né, um dos pilares da transformação azul que seria aumentar a aquacultura é a redução dessa demanda da farinha de peixe, que é incluída nos alimentos para os animais aquáticos, tá, e substituído por outras formas, a gente tem outras formas de proteína, material vegetal, algal, foi muito bem falado também pelo Diego a questão, as algas, elas podem fornecer proteína, sim, né, mas tem toda uma outra questão de tecnologia, de uso de insumos, e, enfim, assim como os insetos, né, a gente tem uma cadeia aí de desenvolvimento, a produção no Brasil ainda é muito incipiente, na produção de microalgas para usar como uso em rações, por exemplo. E, de uma maneira de geral, né, fazendo o levantamento dos trabalhos, então a gente tem as farinhas de inseto, elas podem ser utilizadas nas fações para peixe, e quando for necessário pode ocorrer suplementação de aminoácidos sintéticos. Um trabalho super interessante, em 2023, que eu fiz a busca, né, então já tem o pessoal preocupado com a questão da sustentabilidade do próprio setor da produção de insetos, né, como eu vi aquela figura bacana no mundo, a quantidade de empresas que já estão produzindo insetos, e principalmente essa necessidade do mundo, né, de produzir maior variedade de fontes de proteína, então já tem o pessoal trabalhando com a sustentabilidade, nesse caso utilizou uma ferramenta chamada de análise de ciclo de vida, e aqui ela comparou, né, esse trabalho, eles compararam o processamento, não de fato a produção, então depois que produziu, o que foi feito daquela biomassa, né, como que foi, como usou para sacrificar, e depois como foi feito para secar, se foi utilizado, se foi com a estufa, e o que foi feito, se foi feito depois da retirada da gordura, tá, dessa biomassa. Então ele deu aqui algumas figlas, e eu acho que eu tirei os slides, mas mostrava uma questão mais do ciclo de vida, quanto que usa de serra, quanto que a questão dos gases do seco estufa, tá, mas o linkzinho está aqui para depois vocês darem um olhar. Então esse trabalho, ele traz uns aspectos muito importantes, né, que para a gente alcançar, então, essa sustentabilidade, também na produção de insetos, né, a gente precisa conhecer e usar as tecnologias de processamento, porque algumas delas podem, né, ter uma pegada, né, ambiental maior, tá, então, essas descobertas, ela coloca assim, né, que ressalta a importância de selecionar cuidadosamente as tecnologias de processamento para se alinhar com as ambições globais de sustentabilidade na indústria de alimentos, tá, e fala, né, que esse estudo contribui para o desenvolvimento de métodos ecologicamente responsáveis que podem ser adotados por todas as indústrias de produção de proteínas. O outro trabalho que eu achei muito legal, que eu adorei, né, e que é a questão do bem-estar animal, gente, bem-estar na produção de insetos. Então, eu achei incrível esse artigo, né, publicado agora em 2023, já falando dessas mini-fazendas, né, e como se adequar à legislação de bem-estar animal. Nós sabemos que os invertebrados têm, é diferente, né, porque a gente tem toda a documentação para os vertebrados, mas tem ali toda a questão da produção, da densidade, do bem-estar, de onde eles estão sendo produzidos, isso é muito bacana. Significa que o setor da produção de insetos, ele já está se desenvolvendo de uma forma diferenciada dos outros setores. Ele já está se desenvolvendo numa questão, pensando na sustentabilidade de fato, né, usando ali indicadores para estudar como o ciclo, a análise ciclo de vida, e já pensando nessa questão de bem-estar da produção dos insetos. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, né, dos outros setores, primeiro a gente desenvolve grandes produções, depois começam a vir dos problemas, depois descobre que não é tão sustentável assim, que tem as questões sociais e ambientais, e a produção de insetos, pelo que eu estou vendo, assim, ela já vem se desenvolvendo de uma forma diferenciada, e isso é muito importante, tá? Vários artigos legais, recentes, né, falando do uso da farinha de inseto na agricultura, na carcinicultura, na produção de peixes, mostrando o que se tem no Brasil, né, falando um pouco sobre essa, sobre os stakeholders, né, toda essa cadeia da produção de insetos, então, desde os fornecedores de insumos, até o que vai usar o inseto, seja para consumo, seja para incorporação em rações animais, ou seja, até mesmo para incorporação em alimentos, né, humanos, né, dentro aí da engenharia de alimentos. Então, mostram, né, o potencial dos insetos em fornecer minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, enfim, aí a gente pode pensar em milhões de coisas, né, dentro da biotecnologia, né, de produzir para estudar compostos, enfim. E essa outra figura aqui ao lado é o tipo mais utilizado, eu não preciso passar isso porque ele já foi muito, muito bem esplanado. E aí a gente entra um pouquinho nos trabalhos, né, mostrando aqui a quantidade de proteína bruta, essa segunda tabela, aqui a segunda coluna, né, a quantidade de proteína bruta que tem em cada um dos tipos, né, de inseto, tanto da mosca doméstica, aqui da soldado negro e do cenébrio, né, mostrando também que tem ali uma quantidade de legina, metiolina, enfim, até tem uma questão de valoração, tem um custo aqui por quilo, né, eu achei interessante esse trabalho porque ele já mostra ali um valor e o quanto que tem tanto de proteína nos diferentes tipos, comparando com a farinha de peixe, né, e comparando com a farinha de soja e o quanto que tem de legina, né, então, isso é super importante quando a gente pensa ali, né, dentro do aquacid, né, do uso disso. Eu trouxe esse trabalho para a gente ver um pouquinho melhor que ele é um trabalho de 2022, mas ele faz uma revisão, né, sobre os insetos utilizados como ingredientes nas fações para aquicultura, tá? Então, a gente tem que essa composição nutricional como vocês já viram vai variar com a forma de peça, a forma de produção, o insumo que é utilizado, né, e até mesmo a produção e o processamento final, né, se vai ocorrer a retirada da gordura ou não, né, então, os insetos integrais, moídos, eles vão ter de 42% até 63% de proteína bruta, mas pode chegar a 64% quando a farinha ela é desengordurada, né, quando é retirada essa gordura. Então, tem aqui os insetos que são mais estudados para aquicultura, tá, então, a moça soldado negra, a larva do tenebre, ou a larva também do tenebre, outra espécie, aí é o mesmo. E, eu acho que eu preciso colocar um copiei o mesmo, mas enfim, então, uma questão que já foi muito bem detalhada é que a condição, a forma que esse inseto vai ser criado, como que ele vai ser processado, isso vai afetar e muito o peixe no final, tá, então, a gente precisa de muita pesquisa ainda, dentro da, da, da ciência, da aquicultura, né, porque a aquicultura, como a gente já viu, é uma indústria muito diversificada, a gente tem muitas espécies diferentes, só o Brasil, ele produz muitas espécies, né, então, tem a tilata, a gente produz, sei lá, 40, 50%, 40 e pouco por cento só de tilata, mas o restante, a gente tem uma gama de espécies, sem contar os ornamentais, né, então, a gente tem muitas espécies da aquicultura. E, a gente precisa, a gente tem diferentes tipos de sistemas de produção, de riqueiros cavados, sistemas de circulação, aquários, né, então, tudo isso, são diferenças, e isso, por isso que a gente precisa ainda de muita pesquisa, né, para investigar melhor essa exigência, o quanto que a gente pode pôr, o quanto que a gente pode substituir. Em relação aos níveis de inclusão, esse trabalho de revisão, ele fala, né, ele faz um levantamento também de um outro trabalho de revisão, e ele fala que os resultados, né, relatados até o momento, em relação aos níveis de incorporação dos insetos, nas rações da aquicultura, eles têm resultados conflitantes. Por quê? Porque a gente tem frente de espécies, estágio, né, de crescimento da espécie, a formulação da ração, como foi feito, o método do processamento da biomata do inseto, e até mesmo o período da administração da dieta. Então, a gente, obviamente, ainda não tem, né, um resultado, assim, para falar. Ela fala que de 20% a 30% poderia ser uma faixa máxima, por enquanto, para os níveis de inclusão da farinha de inseto sem efeitos adversos. O Diego falou alguma coisa, não sei se ele falou específico para a agricultura, ou se foi para os outros setores de ração animal, tá? Eu acho que ele falou, e também, aproximadamente 20%, né, de substituição. Bom, aqui alguns trabalhos, fazendo essa substituição não só da farinha de peixe, mas também fazendo uma substituição dos farelos que a gente tem de ingredientes vegetais, das misturas vegetais. Então, muitas espécies de peixe são onívoras, a gente também usa bastante a soja, né, como fonte de proteína. Então, a farinha de inseto, né, dependendo ali do organismo que está sendo cultivado, ela pode substituir tanto um pouco da farinha de peixe, quanto das farinhas vegetais, tá? Por quê? Porque a gente fala, né, da cadeia, da soja, do quanto que a gente paga, e foi falado na palestra do Diego, o Diego respondeu uma pergunta, e falou, olha, se a soja aumentar muito, a gente vai ter muita competitividade, o preço vai estar maior, a gente pode entrar como uma fonte também de proteína substituindo um pouco ali a farinha de soja. Bom, os trabalhos aqui, né, mostrando, tem um trabalho que substitui até 100% da farinha de peixe, eu coloquei aqui os dados, depois vocês podem olhar com calma, tá? Então, esse trabalho publicado em 2021, fez um período de cultivo de 12 semanas, produziu a tilápia, e ele fala, né, até como foi feito o processamento da biomassa do inseto, e nesse caso, não teve diferença, ele conseguiu substituir 100% da farinha de peixe, utilizando a farinha de inseto, tá? Então, aqui os tratamentos, e não teve diferenças significativas, nem no peso corporal final, nem na faixa de crescimento, nem na faixa de sobrevivência, e nem no consumo total, enfim, tá? Então, tem uma diferencinha ali na digestibilidade, mas não na digestibilidade total, só na aparente, e teve, não teve diferença na eficiência alimentar, então, e nem na faixa de conversão. Então, a gente vê que tem diferentes trabalhos, alguns falando que pode substituir até 100%, outros mais cautelosos, falando para substituir de 20% a máximo 30%, então, isso só mostra que a gente ainda precisa de mais pesquisa na área de agricultura, e tá tendo, tá? Então, a gente vê que os grupos, principalmente da área de nutrição, né? Então, muita gente tá fazendo mais fora do Brasil, a gente tem o, acho que o grupo do Diego, eu acredito, que o show mais forte, né? Trabalhando na agricultura também. Aqui uns outros trabalhos, né? Substituindo 100, nesse caso, 75%, 60%, e aí aquele geral, né? Para substituir ali por aquela revisão, falando para substituir de 20% a 30%. Alguns trabalhos falando de efeitos benéficos da quitina, outros falando de alguns efeitos negativos, e geralmente em relação à quantidade, tá? Então, isso ainda precisa ser estudado, ela pode trazer alguns efeitos benéficos em relação à comunidade microbiana intestinal, aumentar a resposta imune, nata, quando incorporada em quantidades moderadas, mas dependendo dessa quantidade, ela pode afetar a digestibilidade, tá? E até mesmo reduzir o consumo da ração, reduzindo também o peso final. Então, eles falam, né? Nesse artigo, que é o mesmo ali da revisão, que existem algumas soluções, né? Esse conteúdo de quitina pode ser reduzido através de alguns processos de extração de quitina, que aquilo, também já foi falado, né? Que existem muitas possibilidades para a produção de biomassa de insetos, uma delas seria também retirar de quitina para outros usos, ou até mesmo fazer a inclusão de enzimas, né? Para melhorar a digestibilidade. Em relação aos ácidos graxos, né? Tenham os menores níveis de ácidos graxos nas dietas, principalmente os óleos marinhos, né? Se for utilizar para espécies de peixes marinhos, e uma solução é enriquecimento, tá? O trabalho do professor Diego, né? Então, ele tem uma equipe lá em Lavras, das meninas, que trabalha com aquicultura e trabalha com insetos. Então, ele é uma pessoa essencial, assim, Até para falar para vocês da aquicultura, né? Eu tenho mais essa pegada da sustentabilidade. E aí, o trabalho dele, eles usaram para ler vinho de peixe, mas eles fizeram a substituição 20%, tá? Da farinha de peixe com a farinha de diferentes insetos. Então, ele usou a farinha dos adultos de barata, de duas espécies de barata, a farinha dos grilos e a farinha das larvas de duas espécies de cenegre. Ele detalha como foi feito o processamento, né? Como que foi feita a morte do animal, como foi feita a secagem e como que eles foram moídos. E fez ali um período, já que é para alevino, né? Então, ele fez para peso inicial de 3 gramas por fim de dias, tá? E aqui ele apresenta o resultado da digestibilidade, receita de digestibilidade aparente. Então, esses são dados importantes, né? Como base ali para a gente do entendimento da arquicultura. Olha, o trabalho dele já tem aí 4 anos, tá? 3 a 4 anos. Então, a gente vê que já tem bastante tempo as pessoas do setor de nutrição, que trabalham em pesquisa de nutrição, pensando na questão dos insetos. Eu coorientei um trabalho quando eu estava na Federal do Delta do Parnaíba, de um aluno que fez também a digestibilidade de diferentes tipos de farinha, né? Então, foi um trabalho em parceria também com a Leilani e com a professora Janaína, com a pesquisadora Janaína Kimpara, e foi, né? Nessa parte de usar a farinha tanto para fações de peixe quanto para vargas, que a Leilani foi a responsável e foi realizada em Bom Jesus. Então, é um prazer também estar aqui, né? Sendo o convite da Leilani. Então, pessoal, no geral, tá? Então, a gente tem a farinha de insetos excelente e muito potencial para suprir a cadeia de produção de ração a longo prazo, né? Porque, como vimos, a gente precisa ainda de muita quantidade, mas a gente, pelo menos, pode diminuir essa dependência, né? Eu acho que isso já é algo muito importante para melhorar a sustentabilidade da agricultura, mas melhorar mesmo a sustentabilidade da agricultura, a gente precisa lidar com aquela grande quantidade de conversão alimentar, né? Que ainda, assim, é muito menor do que nos outros setores de produção de alimento, mas para que a gente tenha um uso melhor de recursos naturais, tá? E a gente necessita ainda realizar muita pesquisa científica, né? Para conhecer a qualidade dos insetos de vários diferentes meios, então, a pesquisa aí com a produção de insetos ainda vai evoluir muito, né? Com diferentes meios e tem toda a questão de legislação, como foi falado. E uma coisa interessante que eu vi num artigo de uma empresa, depois eu passo o link, porque acabei não colocando na apresentação, mas era uma empresa que já produz insetos para fornecer para as indústrias que fazem a ração. Então, naquela época, sem até uma publicação, eles fizeram local uma ração para camarão de água doce usando a farinha de insetos, né? Então, eu acho que essas fábricas, né, locais, pequenas empresas produzindo os insetos e tendo ele tanto para a farinha, para a incorporação em alimentos processados, né, para melhorar a qualidade desse alimento processado dentro da engenharia de alimentos, por exemplo, a produção da farinha para a incorporação em ração, a produção do alimento para usar, né, dentro aí de muitos alimentos. Eu acho que a gente só tem a crescer, eu acho que o Brasil é um excelente local de pesquisa, né, então a gente já vê que isso vai acontecer e vocês são privilegiados, né, por estarem aí assistindo as suas palestras, né, da professora Luciana, do professor Diego, então eu vejo que a UFTI, ela pode já, né, desenvolver muitas questões voltadas aí para a produção de insetos. Então, eu agradeço a atenção. muito obrigada, pessoal. Oi, Michelle. Oi. Me escuta? Acho que sim, né? Eu estou escutando, estou. Ah, ótimo. Muito obrigado pela sua fala, né, pela sua... Deixa eu... Passei muito, né? Não, não, foi muito bom. Lembrei aí meus tempos de graduação, né, porque termina que a gente às vezes fica ouvindo pouca coisa, só ave, só e agora insetos, e aí deu para dar uma relembrada aí, né, da produção de peixe, da piscicultura, né, de um modo geral, e eu acho que... Eu acho que foi muito feliz a sua fala, né, justamente nessa perspectiva de que qualquer cadeia de produção agora, a gente invariavelmente tem que pensar nela de uma outra perspectiva, que é a sustentabilidade, né, isso aí eu acho que é inquestionável, e aí sua fala, acho que foi muito feliz nesse sentido, eu agradeço aí, né, a sua disponibilidade. A gente tem algumas... Alguma pergunta que já começou a aparecer aqui, né, como a farinha de inseto entraria na alimentação de peixes ornamentais? Oi, Saline, obrigada pela pergunta. Olha, dentro da... Tanto a farinha do inseto, né, dentro da formulação da ração dos peixes ornamentais, porque a gente já tem umas fações mais... Elas são mais caras, então elas demandam, né, geralmente em pequena quantidade, então isso é uma perspectiva, mas eu já vi insetos em tubinho para uso direto na alimentação de peixes carnívoros. Então, também tem esse mercado, né, que nem... Eu nem falei dele, que é o mercado do aquarismo, né, de produzir uma espécie carnívoro e você já ter um inseto in natura, ali, seco, natura não, né, seco, mas sem estar em farinha, para utilizar na alimentação. Eu... Dia desses, eu estava numa lojinha de alimentos de aquarismo e vi o potinho de tenebre importado, tá? E aí eu falei, olha que interessante, né, o pessoal já produzindo, já entrando nos diferentes tipos da cadeia, então já produzindo o tenebre ali inteiro para alimentar um peixe carnívoro dentro da... do aquarismo. Então, esse seria um, né, além, obviamente, da formulação de rações própria para cada peixe ornamental. Aí cada peixe ornamental, cada espécie, tem a sua demanda, né, porque aí a gente tem uma gama bem grande mesmo de ornamentais. Obrigada, professor. Pergunta aqui da organizadora do evento, então temos que responder, né? Olha só! Ah, é da plateia. farinha de peixe na agricultura... Não, na verdade, disse que é da plateia aqui só porque ela fez a interlocução aí. Leilane, querida, que saudade. Olha, então é o seguinte, o maior uso da farinha de peixe na agricultura em relação à farinha de soja é por conta do teor proteico? Também, né, por conta do teor proteico, mas também por conta dos peixes dependerem de uma farinha, de uma proteína animal, né? Então vai depender também da espécie de peixe que está sendo produzido. Se vai ser uma espécie carnívora, se vai ser uma espécie onívora e aí ali a gente, né, tem essa uso, a gente usa muito o farelo de soja, né, como fonte de proteína, mas ainda existe essa dependência da farinha de peixe até por conta dos aminoácidos que a gente vai encontrar só na farinha de peixe, mas também dos ácidos graxos, né? Mas também depende do peixe da espécie. Alguns... Olha só, tem um produtor aqui, Flávio Medeiros, e ele fala que os ornamentais amam a larva desidratada. Então, gente, isso é um caminho, é como foi dito, é um caminho sem volta, né? A gente precisa pensar em diversidade. Diversidade é super importante. E como o Célio disse muito bem, não é competitividade das cadeias, mas sim essa integração delas, né? Então, é um caminho, né, também a produção das larvas para uso direto. Tem um pessoal aqui perguntando se alguns produtos de inseto combinariam com esse camarão que está aí na parede do seu lado aí. O pitú! Então, olha só, aquele artigo que eu falei que eu não coloquei na apresentação era o uso do inseto, se eu não me engano, era a soldado negra, a larva da farinha da larva da mosca soldado negra para incorporação na ração do camarão de água doce mais o outro. Esse daqui, opa, esse daqui é o Macrobraco Cárcelos, o famoso pitú e seria o Macrobraco Rosenberg. Então, isso é muito interessante porque tem muitas cadeias que são muito curtas. Por exemplo, a cadeia mesmo do camarão de água doce, nós não temos rações específicas. Então, isso vem muito de pequenos produtores, até de pequenas indústrias querendo fazer a ração. Então, é muito melhor ter outras indústrias fornecendo uma ração de uma proteína, o farelo do inseto. Então, eu vejo perspectivas, a gente precisa de estudos aí na nutrição para pensar melhor. É que o que eles estavam perguntando era a combinação com esse camarão aí, mas é o outro, é o camarão líquido. que engraçado! É verdade! Então, pois é, o líquido é muito bom, já tomou? É ótimo. de estudinho, né? Latinho, garrafo, tem de tudo. Na degustação, um grilo com limão peper, uns temperos, deve ficar bem, né? Eu acho que deve ficar ótimo. Gente, alimento, é alimento. Com certeza. Michelle, tem mais alguma pergunta aí? Não, né? a gente queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em poder contribuir aqui com o evento. Agradecer as pessoas que estavam nos acompanhando aí também no YouTube e agradecer também ao pessoal que está aqui no auditório pela parceria do dia inteiro. tá? Então, Michelle, muito obrigado e volto sempre aqui ao Piauí. Tá, jóia. Gente, eu agradeço muito, muito o convite mesmo, foi um prazer e eu vou dizer que eu, olha, não vou mudar de área, mas eu gostei de saber muita coisa aí dos insetos. A Luciana está quase me convencendo, hein, Lu? mas ótimo, eu adorei o convite, agradeço demais a todos vocês, maravilhoso. Amanhã eu posso ter mais algumas coisas aí. Beijão, gente, muito obrigada. Obrigado, Michelle. Até mais, tchau, tchau. E aí a gente avisa ao pessoal que está acompanhando no YouTube, né, que amanhã às 8 horas a gente retorna aqui na transmissão com a programação que está disponível no Instagram do workshop. Boa noite, tchau, obrigado.